1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública os impactos do projeto de lei 2202-2022 em tramitação na Câmara Municipal de Nova Lima, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de parceria público-privada, os serviços de educação do município de Nova Lima. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende, essa fase a gente não fará, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia agradece a presença das nossas convidadas e convidados e convida a tomar assento à mesa conosco, Juliana Salles, vereadora da Câmara Municipal de Nova Lima, seja bem-vinda, Juliana. Denise de Paula Romano, professora, coordenadora-geral do SINJUT, Minas Gerais, seja bem-vinda, Denise. Roberta Gonçalves, membro do Conselho Municipal do FUNDEB, do Conselho de Educação de Nova Lima, bem-vinda também. Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do DIEESE, da Subsessão do SINJUT. Bem-vindo também, Diego. Rosilene Clemente, presidenta do Conselho Municipal de Educação de Nova Lima, seja bem-vinda, Rosilene. Ah, ela está online, bem-vinda, mas ela está online, ela está conosco virtualmente, seja bem-vinda, Rosilene. Cláudia Nair Sampaio, professora da Rede Municipal de Nova Lima, bem-vinda, Cláudia. Vivian de Souza Pereira, professora da Rede Municipal de Nova Lima, bem-vinda, Vivian. Sibeli Júnia Silva, professora da Rede Municipal de Nova Lima, seja bem-vinda, Sibeli. Convidamos também, Fabiana Faria Souza, professora da Rede Municipal de Nova Lima, bem-vinda. Shirley de Fátima Faria, servente escolar, seja bem-vinda, Shirley. Nós também convidamos a presidenta da Comissão de Educação da Câmara Municipal, vereadora Viviane Gomes de Matos, e também convidamos o secretário municipal de educação de Nova Lima, Pedro Dornas. O secretário nos enviou uma correspondência, nos cumprimentando pelo convite, mas ele afirma que o convite chegou com menos de 24 horas antes da realização da audiência, e a ocorrência de agenda inadiável informa a impossibilidade do comparecimento na data e horário designados. Ele também se coloca em atenção ao convite, me disponho, se for do interesse e relevância desta comissão, a responder por escrito questões pertinentes ao projeto de lei 2202, até o horário do início da audiência em tela. Então, o secretário justificando a ausência. E eu quero, exatamente, primeiro, informar por que nós marcamos essa audiência. Eu recebi um questionamento ontem, Juliana, perguntando, mas é um assunto municipal, o que a Assembleia Legislativa quer tratar de um assunto municipal? Na verdade, é prerrogativa da Assembleia Legislativa tratar de qualquer assunto pertinente aos 853 municípios mineiros. Todo o assunto que diz respeito à população mineira, diz respeito à Assembleia Legislativa. Tudo o que impacta a população mineira, diz respeito à Assembleia Legislativa. E nós agendamos essa audiência em requerimento previamente aprovado por todos os membros presentes na reunião da Comissão de Educação, porque nós acompanhamos a discussão e vimos, lamentavelmente, negada à população, aos profissionais de educação e à parlamentar que quis fazer o debate, o direito ao debate. O projeto de lei, ele data de 17 de outubro de 2022, com pedido de urgência, feito pelo prefeito, onde ele solicita a convocação de sessões extraordinárias, quantas bastarem, além da necessidade de discussão e aprovação deste projeto de lei. Então, a Câmara Municipal de Nova Lima, me parece que atendendo ao pleito do prefeito, tramitará de forma muito rápida um projeto de lei que tem impacto estrutural na rede, no sistema de educação de Nova Lima. E tudo que impacta uma rede, impacta em outra. É impossível você pensar que o que impactará a rede municipal de Nova Lima, não impactará a rede estadual. E aí, nos causa essa estranheza, e nós não vamos mandar nenhuma questão para o secretário municipal responder por escrito, porque a realização de uma audiência pública é exatamente o momento para que a sociedade participe e acompanhe. A gente zela pela transparência no serviço público. Então, a audiência cumpre essa função das informações, do debate, do contraditório. E eu sempre me espanto como que, numa estrutura inteira de secretaria municipal de educação, não tinha ninguém que o secretário poderia designar para estar aqui conosco. Nem para ouvir, não vai ter poder de decisão. Mas nem para escutar o que vai ser discutido na audiência, de toda aquela estrutura, de todos os cargos que hoje compõem a secretaria municipal de educação, na ausência e impossibilidade. Não poderia ter ninguém do governo municipal que pudesse estar aqui acompanhando o debate e, eventualmente, esclarecendo por que a prefeitura municipal quer, de forma tão rápida, uma aprovação legislativa para instituir parceria público-privada na educação municipal. Qual é o plano municipal de educação de Nova Lima? Esse plano municipal, ele prevê, dentro das suas metas e diretrizes e estratégias, exatamente a entrega de uma responsabilidade que é do executivo municipal para a iniciativa privada? Qual foi o balanço feito pela prefeitura, o diagnóstico feito pela prefeitura, que levou a prefeitura a achar que entregar parte da gestão que hoje é executada por ela para empresários seria melhor? Qual é o diagnóstico? O que não está dando certo na rede municipal para entregar parte da gestão? Porque na educação, eles têm, eles em geral, têm o hábito de ir privatizando, entregando para o empresário, sem planejamento, sem diagnóstico, sem algo que em base... Eu li aqui a mensagem que acompanha o projeto de lei que nós vamos discutir, e aí a mensagem é que fala da desburocratização. Mas é isso mesmo? É a desburocratização? O que está burocrático? No encaminhamento das questões da rede municipal. Nós estamos falando de burocracia ou nós estamos falando de um zelo com dinheiro público? Que requer que regras, que licitação, que procedimentos tenham aí sempre um acompanhamento, que tenham sempre metodologias que possam garantir a lisura do dinheiro público sendo investido corretamente. Enfim, o governo foi convidado a estar conosco. Essa audiência foi marcada exatamente porque esse debate foi negado, não aconteceu na Câmara Municipal, não foi votado exatamente porque a vereadora Juliana pediu vistas na última sessão, e é por isso que a gente preza por ouvir quem está na ponta. Esse foi um exercício nosso ao longo de todo esse mandato aqui na comissão, Juliana. A gente não pode fazer política sem ouvir quem a executa. E nós estamos vivendo um momento horrível de que ninguém escuta a escola, ninguém escuta a comunidade escolar, ninguém escuta os profissionais da educação. E vão tomando decisões de acordo com interesses econômicos, interesses privados, interesses de grupos empresariais, que desde 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, eles abocanham recursos públicos, que antes tinha aí uma proteção de ir só para a escola pública. Agora não, com a Emenda Constitucional 95, que instituiu o teto dos investimentos em todas as áreas, eles avançam cada vez mais no dinheiro público. Então, nós vamos realizar o debate aqui, conforme o compromisso nosso, ouvindo quem executa na ponta a política da educação. Não é possível fazer nada de educação sem ouvir quem está na ponta. Isso e a proposta é tão boa, por que não teve debate? Por que não se esgotou? Os gestores também estão com uma certa impaciência com a democracia. Não tem debate? É no regime de urgência? Porque no regime de urgência, nós que somos minoria, somos. Passam por cima da gente. Em que, pese aqui na Assembleia Legislativa, existe uma tradição de só de executivo mandar regime de urgência quando está pactuado com a própria casa, para não impor ao poder legislativo o ritmo do executivo, porque o legislativo não é puxadinho do executivo. Então, geralmente, quando chega pedido de urgência, que está combinado com a casa, para acelerar a tramitação, porque regime de urgência tem um rito mais rápido no regimento interno das casas. Quando, no caso do governo do Estado, o governador não cumpriu esse combinado, essa política democrática, vamos dizer assim, ele tentou aprovar o regime de recuperação fiscal aqui, impondo o regime de urgência. Nós não aprovamos. Exatamente partindo dessa importante cultura democrática de impedir que o executivo tente forçar o seu ritmo à casa legislativa, entre outros motivos pelos quais nós não votamos o projeto de lei do regime de recuperação fiscal. Mas é isso. É isso que nós estamos fazendo aqui e vamos fazer o bom debate, porque essa discussão, ela acaba contribuindo em outros tipos, para que, se tem município pensando em fazer coisa semelhante, que a comunidade escolar e a categoria fiquem alertas em relação a isso. E eu só me pergunto como é que um município tão rico de arrecadação como Nova Lima quer entregar para empresários parte da gestão das escolas municipais, era sempre para a gente ter a excelência via poder público. Eu quero, antes de iniciar aqui as nossas contribuições, com os nossos convidados e convidadas, registrar a presença do Carlinhos, que é professor, foi prefeito de Nova Lima. Então, muito nos honra com a sua presença aqui. Daqui a pouco a gente te chama também, para você dar a sua contribuição. Mas muito obrigada pela presença e acompanhar os trabalhos aqui conosco. Bem, vamos lá, então. Se você prefere que comece por você, mas... Seus professores. Comece por quem, gente? Me ajuda. Nós vamos combinar aqui a dinâmica. Juliana? É, porque acho que o Executivo, o Diese, e aí, destrincha. Eu acho que aí vem as informações, o processo. Depois, se você quiser falar de novo, você fala várias vezes, você quiser. Nós combinamos aqui a ordem da fala, nós vamos começar com a nossa vereadora, Juliana Salles. A Juliana já é uma parceira de outras lutas, né? Estivemos juntas aqui em atividade de defesa da nossa querida Serra do Curral, luta que permanece atual, necessária. Então, mais uma vez, bem-vinda. É um prazer tê-la agora aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Parabenizá-la pelo excelente trabalho parlamentar. E te passo a palavra para as suas considerações. Muito obrigada, Beatriz. Bom dia a todas, a todos. Obrigada por acolher essa demanda que é do povo de Nova Lima, que é da comunidade escolar nova-limense. Um pedido urgente para que a gente possa discutir o futuro da nossa educação. Um projeto de lei que vai impactar a educação de Nova Lima pelos próximos 30 anos, que vai impactar o orçamento em torno de 2,5 bilhões, e que a gente não teve sequer a oportunidade de discuti-lo com a comunidade escolar, com a população de Nova Lima e nem com os vereadores, já que não conseguimos realizar audiência pública na Câmara Municipal de Nova Lima. Vale ressaltar aqui que esse projeto de parceria pública-privada, a discussão dele interna da Prefeitura e dos empresários, iniciou no dia 24 de maio de 2021, quando houve a manifestação de interesse pela elaboração do estudo e modelagem dessa PPP para a educação que foi elaborada pela empresa privada. Ou seja, desde o dia 24 de maio de 2021, a Prefeitura já sabia dessa PPP e sequer informou a comunidade escolar, sequer convocou a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, para essa discussão. O projeto foi encaminhado para a Câmara somente no dia 17 de outubro, como você bem disse, Beatriz, para ser votado, para ser lido, na verdade, no dia 18 de outubro. Ou seja, entrou um dia antes, no dia seguinte já foi lido em caráter de urgência, onde sequer passou pela Comissão de Educação. Um projeto que trata sobre o futuro da educação de Nova Lima, pelos próximos 30 anos, sequer passou pela Comissão de Educação. E eu pedi, inclusive, que passasse, por achar extremamente pertinente, que os professores e toda a comunidade escolar discutissem esse projeto. Porque é quem está na ponta que vai saber se esse projeto é bom ou não. E, como vereadora, como representante do povo, cabe a mim ouvir quem, de fato, entende sobre política pública de educação. Eu gostaria de ter sido a ponte para os profissionais da educação para que a gente realizasse essa discussão com o Executivo. Mas não consegui, não consegui que o projeto passasse pela Comissão de Educação, não consegui que tivéssemos uma audiência pública para discutir o projeto em Nova Lima, não consegui promover uma discussão como era de direito das pessoas de Nova Lima. E ainda bem que a Beatriz nos acolheu e trouxe essa discussão para a Assembleia Legislativa. E é, sim, um espaço onde a gente precisa discutir a educação de um dos 853 municípios mineiros. Lamento muito, muito mesmo a ausência do Poder Executivo. É a única audiência que a gente teve e terá antes da votação desse projeto, que vai acontecer hoje, às 18 horas. E que eu tenho certeza que, infelizmente, será aprovado pela maioria dos vereadores. É lamentável que não tenhamos aqui a presença do Executivo para apresentar esse projeto, para que discuta conosco e com toda a população Nova Limência. É lamentável que o Secretário de Educação sequer tenha enviado outra pessoa para representar a pasta de educação. E aqui a gente vai, então, fazer uma discussão sem uma das partes que é diretamente envolvida nesse processo. A gente recebeu do Poder Executivo, da Secretaria de Educação, o estudo da empresa que quer realizar essa PPP. A gente recebeu isso ontem. Menos de 24 horas antes da votação do projeto. Ou seja, o secretário não pode estar aqui porque disse que o convite foi rápido demais em menos de 24 horas. Mas eu, enquanto parlamentar, posso votar o projeto onde eu recebi o estudo em menos de 24 horas? Como assim? Se o Executivo respeitasse a população, respeitasse a discussão e respeitasse o Legislativo, ele, ao menos, teria retirado o projeto da Câmara. Esse aqui é o estudo que eu recebi e que eu tenho que ler em menos de 24 horas. Se eu estou com olheira hoje aqui é porque eu tentei estudá-lo em menos de 24 horas. Mas é impossível, porque, inclusive, falta dados. Falta um dado, por exemplo, onde não sabemos como que a empresa chegou no valor de 2,5 bilhões de reais. Por 30 anos. Como que chegou a esse valor? Aqui não explica. Aqui temos um levantamento de fotos, um levantamento técnico das condições físicas das escolas municipais, mas nós não temos como saber como que a empresa chegou a esse valor, a esse montante. 2,5 bilhões em 30 anos. E aqui, vale destacar também que temos a presença de um ex-prefeito de Nova Lima que não precisou entregar para empresários a educação e construiu escola e creche. Verdade. Isso mostra a incompetência da atual gestão que quer entregar para iniciativa privada, para empresários, sem ter transparência a nossa educação. deixando de forma insegura a comunidade escolar, principalmente cantineiras, principalmente os zeladores. Se vocês lerem esse estudo, vocês vão entender o porquê do receio da comunidade escolar. Serventes vão ficar totalmente inseguros. A profissão de servente em Nova Lima vai ficar nas mãos dos empresários. A gente não vai conseguir sequer avaliar a qualidade dessa PPP porque a comunidade escolar não vai poder ser ouvida. é simplesmente um checklist para saber se a PPP está funcionando ou não. A comunidade escolar não vai ser ouvida nesses 30 anos, não. As serventes, os zeladores, as cantineiras, as professoras, ninguém vai ser ouvido. Porque a gente sabe, a atual gestão não aceita discussão. A atual gestão não sabe ouvir o contraditório. É uma gestão que tratora qualquer tipo de discussão e eu tenho certeza que já já vai sair em uma das rádios que apoiam o atual governo que eu sou contra a educação porque eu estou aqui discutindo o futuro da nossa educação. E é uma gestão que não aceita discutir, não aceita o contraditório. Ela não sabe ouvir a comunidade escolar, ela não sabe ouvir a população e ela faz gestão dentro de um gabinete com ar-condicionado, que não visita a realidade, que não dialoga, que não sabe ouvir o legislativo, que acha que o legislativo é sim um puxadinho. Que acha que o vereador é simplesmente um entregador de projeto de lei, onde a gente tem que abaixar a cabeça e quem não abaixa, como eu faço, é tratorada pela mídia, que é apoiada pelo executivo. É lamentável que Nova Lima vive, sobretudo na educação. É lamentável o que querem fazer com a educação de Nova Lima, entregando a nossa educação por incompetência de um prefeito que não sabe construir creche, não sabe construir escola. Em dois anos de mandato, ele se mostrou incapaz de construir ou de finalizar obras. Posso aqui dizer em G030, posso aqui dizer outras obras de infraestrutura de contenção, de taludes para períodos de chuva, de drenagem, e que se mostre incapaz também de construir creches e escolas. Porque todos os outros prefeitos que passaram por Nova Lima conseguiram entregar escolas e creches, e o atual prefeito não consegue, precisa entregar por 30 anos para a iniciativa privada da nossa educação, porque ele é incompetente. O prefeito de Nova Lima é incompetente. E ele quer entregar o nosso maior patrimônio, que é a educação, por 30 anos, por 2,5 bilhões de reais, gente. Sem discutir com a sociedade, sem promover uma audiência pública. E são capazes de dizer que após aprovação, que vão fazer audiência pública, Beatriz. Isso é inaceitável. E eles querem jogar nas costas dos vereadores que a discussão só pode acontecer se os vereadores aprovarem. Mentira. Mentira, como outras mentiras já contadas por esse governo. Cadê o plano de cargos e salários? Cadê a valorização dos professores? Então esse governo é um governo que fala mentira atrás de mentira. E eu estou aqui denunciando um governo que é omisso, que não é transparente, que não dialoga com a população. E ainda bem que a gente tem uma Assembleia Legislativa, ainda bem que a gente tem a deputada Beatriz Serqueira para nos acolher. Porque senão o projeto teria sido aprovado hoje sem que as pessoas ouvissem o contraditório. Porque eu sou silenciada a todo momento. Porque nenhum veículo de comunicação me procura para saber a posição de alguém que quer questionar e de alguém que quer dialogar com a população. Então, assim, eu agradeço imensamente a Beatriz por ter nos acolhido aqui através da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Agradeço as companheiras e companheiros da educação que vieram dialogar e vieram discutir o futuro da educação de Nova Lima. E me lamento mais uma vez a ausência do prefeito, a ausência do poder executivo em estar aqui hoje para discutir conosco algo que é tão importante que vai afetar a vida de muitas pessoas, de muitos servidores, de muitas servidoras, de muitos pais, mães, alunos e alunas e de uma infraestrutura. Quem garante que a construção dessas escolas e creches vai ser de boa qualidade? Porque até onde eu sei, iniciativa privada visa lucro. Será que vai ser de qualidade a estrutura dessas escolas e creches? Será que a gente vai estar colocando nossos filhos e filhas debaixo de uma escola que é feita com qualidade? Ou não? A gente não sabe porque não tem discussão. A gente não sabe como que vai ser a avaliação desse serviço de PPP porque não existe aqui nesse estudo somente um checklist. Então, assim, eu lamento muito esse processo que Nova Lima vive de silenciamento das vozes que querem discutir, de silenciamento da população e de uma tratoragem, uma tentativa de passar e a boiada em cima da nossa educação e dos nossos educadores. e para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês discutindo a educação de Nova Lima. Muito obrigada. Juliana, nós que agradecemos sua presença e participação. Mais uma vez, parabenizo o seu trabalho parlamentar. E é isso, o objetivo é debater. Lembrando que o secretário municipal de educação foi convidado a estar conosco aqui hoje, mandou justificativa, que foi convidado muito em cima da hora e não poderia comparecer, mas essa audiência só foi marcada quando nós vimos o direito ao debate sendo cerceado na Câmara Municipal, onde nenhuma audiência foi marcada e a Câmara pode votar um projeto de lei dessa importância e com tanto impacto, sem nenhuma discussão com a sociedade ou com os profissionais da educação. O debate é prévio, até porque no debate parlamentar a gente identifica os problemas, a gente identifica o que precisa e o que não precisa, identifica erros e solicita esclarecimentos técnicos, mas se não tem debate é impossível qualquer atuação. Então, sempre, todas as redes municipais são muito bem acolhidas aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque a Assembleia entende qual é o seu papel numa democracia. Então, muito bem-vinda sempre. Passo agora as considerações do Diego Severino Rossi, que é economista, coordenador técnico do DIES e da Subsessão do SINJUT e já aí um parceiro constante da Comissão de Educação da Casa. Bem-vindo, Diego. Bom dia, deputada Beatriz. Agradecer mais uma vez o convite por estar participando aqui em uma audiência pública na Comissão de Educação. Cumprimentar a vereadora Juliana com a companheira Denise do SINJUT e as demais professores que estão aqui na mesa. Cumprimentar os ouvintes que estão assistindo pela TV Assembleia e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Bom, e também tem uma auxiliar de serviço a Universidade Civil Gerais aqui comprando a mesa também. Desculpa. Obrigado pela lembrança. Sim, sim. Então, é estranho essa questão desse projeto de lei, porque a vereadora já explicou muito bem, porque é uma coisa contraditória do que está na mensagem do projeto de lei com a questão da celeridade do processo, de um tema tão complexo que sequer está sendo debatido, porque se a gente for ver as questões cronológicas, a gente vê, a vereadora comentou aqui que o processo iniciou em maio do ano passado. O projeto de lei foi entregue no dia 17, lido no dia 18. A resposta, alguns questionamentos da Câmara Municipal, que eu não sei quando que foi, mas a resposta foi concedida no dia 17 de novembro, ou seja, 20 dias depois, no qual a prefeitura informou que não tinha estudo pronto. Não tinha estudo pronto, estava em elaboração, só que os termos os termos de como é o nome aqui, os documentos que foram entregues que a vereadora comentou, que são os termos de autorização e processo administrativo datam do dia 28 de janeiro desse ano. Ainda tem isso, esses documentos que foram entregues para a Câmara Municipal, que eu também tive acesso a ele, isso está datado do dia 28 de janeiro de 2022, ou seja, algumas informações já estavam disponíveis e a prefeitura simplesmente omitiu. Não entregou para a Câmara Municipal, ou seja, esse processo de discussão poderia ter sido iniciado há bastante tempo. Então, se está fazendo isso em cima da hora, porque a gente sabe, quando as coisas são corridas, as informações são omitidas, algo estranho tem nesse meio. Então, assim, pode passar, por favor. E também, um pouco do que foi dito aqui pela, já que foi lido pela deputada, que uma das questões que eles colocam é para poder melhorar, ter investimentos vultuosos, e também que tem vantagens significativas para a prefeitura fazer esse tipo de parceria. Só que em nenhum momento foi entregue junto com esse projeto de lei algum estudo, ou nem que seja algum estudo teórico, falando que parcerias públicos e privadas na área de educação, estudos de caso, coisas mais científicas, para justificar, para corroborar com a justificativa da prefeitura. Ou seja, foram argumentos vazios, vagos, para poder, sei lá, preencher, como diz, dentro da, o pessoal que faz redação, que está escrito de sala de aula, para encher a linguiça. Foi isso que foi feito. A mensagem para os justificativos literalmente foi para encher a linguiça para poder ter algum espaço, porque a gente pega um projeto de lei de uma página. Um projeto de lei de uma página, de um tema tão importante, tão complexo, tem uma página. E ainda assim, a questão diz que também quer ter uma segurança jurídica para poder fazer projetos de parceria público-privada e tudo mais. Mas enfim, ao mesmo tempo ainda pede regime de urgência e ainda fala que não tem nada em vista. Ainda tem isso, tem um detalhe que fala que não tem, que não será automático a celebração do contrato, tudo mais. Ou seja, ele fala assim, não, eu quero urgência, mas eu não tenho nada combinado. não tem nada combinado. Mas pelo que a gente vê, pelas respostas que foram, as perguntas que foram feitas e as respostas que foram dadas, eu entendo, diferente, pode passar, eu entendo diferente, eu entendo porque são perguntas que foram específicas e relativas a futuros contratos, não foi sobre o projeto de lei, porque o projeto de lei não tem nada. Então, o bem fez a casa de já pensar um pouco além, porque se está daquele jeito lá, então assim, alguma coisa já estava pronta, alguns, talvez, sei lá, alguns vereadores já teriam conhecimento, outros não, mas foram perguntas que me chamaram a atenção de coisas que não estavam previstas, foram perguntadas e respondidas pela prefeitura de forma positiva. Pode passar mais um, por favor? Mas aí, em si, na questão do projeto de lei, eu quero chamar a atenção um ponto, que está no artigo primeiro, quando fala que a prestação de serviços de educação, incluídos, mas a eles não limitados, a construção de escola e creche, manutenção e reforma já existentes, fornecimento de uniformes e materiais escolares, desculpa, até escrito errado, transporte escolar, fornecimento de recursos humanos de apoio, aquisição, transporte, fornecimento de alimentos e demais insumos necessários ao fornecimento das unidades de ensino. Aqui ele faz uma lista o que pode ser, só que diz ainda também, mas a eles não limitados, quando a gente pega eles não limitados, pode passar por favor, a gente está falando aqui que, por exemplo, os serviços de, de serviços gerais, de vigilância, segurança, a própria biblioteca, entendeu? O serviço de apoio à educação infantil, porque a gente sabe que não só o professor da educação infantil, mas tem também aquela, a parte de apoio que também tem uma parte pedagógica, se ele é feito por um professor, mas a concepção e dito durante a reunião da semana passada dentro do sindicato e a prefeitura, que eles vão contratar apoio que não é da área da educação, que vai contratar às vezes um auxiliar de serviços gerais para dar apoio para os professores de educação infantil, ou seja, deixa amplo, ele é muito vago, ele é muito amplo, isso impacta até mesmo numa área que não é muito a minha área pedagógica, muito dentro da estrutura da qualidade de educação no município, e a gente também não pode deixar de falar, apesar de Nova Lima e a direção escolar ser uma função de indicação da prefeitura, no modelo proposto, como ele não conceitou o que são serviços não pedagógicos, por exemplo, não lista tais serviços ou não tais, então a gente deixa um leque amplo. O contrato, esse que apareceu aí, pode estar listando alguns, mas o contrato é sempre aditivado, ao longo do tempo ele pode incluir lá o serviço de direção escolar, por que eu estou falando de direção escolar? Porque você tem no conceito que direção escolar ela faz parte da administração escolar e a administração escolar não é área pedagógica. Então, olha como as questões, o embate, a interpretação das situações podem ser feitas de várias formas, por quê? Porque o projeto de lei é um projeto ruim, genérico, e é como se fosse uma espécie de cheque em branco para a prefeitura atual e as próximas gestões fazer o que quiser com esses contratos. Porque vai estar, não tem nada falando nada, então, estou liberado de fazer tudo. E só para lembrar que os serviços pedagógicos são citados, são excluídos do projeto de lei. Pode passar, por favor? Aí, com relação à questão das perguntas que foram feitas pela Câmara Municipal à prefeitura, Então, quando foi perguntar, porque o modelo de parceiro público-privada, o conceito de ciência tem vários modelos, não existe um modelo único, são vários. E foi feita uma pergunta específica sobre um modelo, que é o Build, Operate, Transfer, ou BOT, que é um modelo que permite, ele permite, por exemplo, a gestão das escolas. na literatura, quando o governo faz essa parceria, permite que a concessionária tenha gestão daquele serviço que ela está operando. Então, a gente não sabe, porque o projeto de lei não tem, e a prefeitura falou que vai ser esse modelo. Na resposta foi esse modelo. Então, a gente não, mas, é complicado, porque a gente tem que supor tudo que pode acontecer, porque, o contrato pode ser difícil, aditivado e pode ser alterado com a realização dificilmente. Então, pode passar, por favor. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais sobre o subporte, mas, como surgiu na reunião o exemplo do município de Belo Horizonte, então, eu vou tentar citar mais ou menos, não estou falando que o modelo de Belo Horizonte é o modelo ideal, que eu concordo com esse modelo, não tem nada a ver, isso não é, porque, pelo contrário, eu sou contrário às concessões, às privatizações da educação pública, ela tem que ser gerida e financiada por todo o poder público exclusivamente. Mas, aqui em Belo Horizonte, o que aconteceu? Você teve um projeto de lei que foi elaborado em 2005, que estrutura as parcerias públicas e privadas no município de Belo Horizonte. em 2013, o então prefeito Márcio Laceda fez um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara sobre a parceria pública e privada nas unidades escolares do município de Belo Horizonte, em 2012. Mas, o que acontece? Lá, deixa claro, por exemplo, qual modelo tem que ser utilizado para fazer parceria pública e privada, que é uma modalidade de concessão administrativa, que vai só gerir alguns pontos. Ele deixa claro, por exemplo, o que são os serviços não pedagógicos. Ele cita, são cinco itens, estados, esses são os não pedagógicos, são esses que eu vou estar entregando para a iniciativa privada, deixando bem claro quais são. Então, se você tem um detalhamento, é um problema de lei que você tem mais artigos, são 14 ou 16 artigos, que você tem, você fecha algumas coisas, ele não é perfeito, ele tem falhas, sim, mas ele deixa, vamos dizer que ele é mais transparente do que o modelo proposto para Nova Lima. E tem mais regras, eles vão dizer que ele inibe um pouco mais, o cheque não é tão em branco, entendeu? O cheque que a prefeitura deu para o Debrecht, que foi a concessionária vencedora, não foi tão em branco como a prefeitura de Nova Lima está dando. Pode passar, por favor? Então, aqui para falar um pouquinho desse modelo que a prefeitura afirmou na resposta à Câmara Municipal que difere do que está no termo que foi entregue ontem, então, ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer. Sabe? Nos termos falam lá que é esse modelo parecido com o de Belo Horizonte, cita alguns setores que serão repassados para essa empresa, mas a lei não fala nada, a resposta para a Câmara fala que o modelo é outro. Então, está vendo que o cheque está muito branco, está muito escuro a situação na Câmara de Nova Lima, porque o que seria mais interessante? As questões escritas, porque palavras são ditas e o vento leva. Ninguém garante que o que foi dito em uma reunião que não vai ser assim não vai acontecer. Então, a gente tem que estar por escrito. Então, o que acontece? Esse modelo é um modelo em que a iniciativa privada recebe a licença para realizar os investimentos na estrutura que é repassada para ela, que a prefeitura, que o Estado repassa para ela e pode gerí-la por um tempo, depois devolve tudo. Só que é um modelo o que? É um modelo de uma empresa privada que ela quer o que? Ela quer lucro. Ela quer lucro. A empresa que vai entrar para assumir as escolas municipais, as unidades escolares de Nova Lima, ela não está lá para fazer... Ela não é franciscana. Ela não está lá para fazer caridade. Ela vai investir um dinheiro, ela vai receber em troca. Se a prefeitura vai gastar R$ 2,5 bilhões em 30 anos com ela, você pode ter certeza que se esse valor não for aditivado ao longo do tempo, que tem um lucro dela em cima. E o lucro não deve ser pequeno. Justamente aquele questionamento que a operadora disse não está explicando como que chegou àqueles valores. Esse valor de R$ 2,5 bilhões não tem escrito lá. E o que que ainda... Por mais que no termo fale que é proibido a aplicação de tarifa, porque lá no termo... Mas como a proposta de lei não tem nada dizendo sobre isso, e o modelo afirmado não é o que está no termo de compromisso lá, no bote você pode aplicar a tarifa sim, que é um modelo que é aplicado nas concessionárias, nas rodovias e aeroportos, que você compra hospedagem, você tem as tarifas de embarque lá. Entendeu? Então, sim, é passível, porque ela não tem legislação proibindo. Se está no contrato falando que não vai cobrar, o contrato pode ser alterado e falar que futuramente vai cobrar. Vai cobrar a utilização de aluguel de livro, vai cobrar qualquer coisa, taxa, e por aí vai. E também pode passar por favor, e também pode ser também transfere a gestão total da unidade de ensino. O que significa isso? Significa o que tem acontecido aqui em Belo Horizonte, aqui duas escolas em Belo Horizonte, uma em Sabará, na rede estadual do projeto Somar, que a empresa que ganhar ela vai ser responsável por gerir a escola. Então, quando a gente fala, quando eu citei a questão da direção escolar, é por isso. A direção escolar for considerada não pedagógica, por exemplo, o próximo diretor escolar pode ser explorado pela empresa. Porque se ela assumir a gestão da escola, isso vai acontecer. Então, a gente tem esse outro tipo de problema, porque no bote você permite a gestão daquele serviço. Como é que a prefeitura fala, não, essa parte pedagógica é toda com a gente e tudo mais e tal, mas 30 anos é muito tempo. Então, muita coisa pode acontecer num projeto de lei terrível. Pode passar, por favor? Isso vai ocasionar o quê? Todo mundo que for contratado na prefeitura, que trabalha nessa unidade de ensino, vão perder seus empregos. De cara. Não vão ter os contratos renovados com a prefeitura. É muito provável que isso aconteça. Por quê? Porque, principalmente no caso que a Shirley comentou, dos serventes escolares, dos auxiliares de serviços gerais, que são contratados, a prefeitura já disse que não vai fazer nada. Porque na resposta para a Câmara e também na reunião, eles não falaram nada a respeito dos contratados. Falaram só dos efetivos, que são o quê? Eles vão, se não tiver espaço para eles nas escolas, ou seja, auxiliar de serviço que está na escola, certo? Contratado, concursado. Se a empresa achar que não quer ele, quer contratar uma outra pessoa, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai para a Secretaria de Educação. Fazer o quê? Ela sabe-se lá Deus. Entendeu? Que isso também não foi explicado. Mas quem é contratado, o contrato vai ser encerrado. Porque é muito provável que a empresa privada vai contratar pessoas mais novas que assentam salários mais baixos para trabalhar para elas. Isso é uma coisa que vai acontecer em todos os lugares. Dificilmente será uma excepcionalidade em Nova Lima. Então, nós estamos falando aqui não só de CV, mas de todos os servidores contratados correm esse risco. E aí, a gente pode entrar numa seara muito obscura, porque se vier uma gestão da escola junto, seja agora ou mais para frente, pode dar um embora jurídico. Por quê? Porque contratado é contratado. Então, professor contratado no longo prazo pode correr seu risco também da empresa ter alguma alteração. E aí, o que vai acontecer? Os professores contratados que estão lá há anos sendo contratados pela prefeitura serão demitidos e contratados outros professores. Então, isso que é o que aconteceu aqui no Projeto Somar. E vamos lembrar, para fazer o Projeto Somar aqui no Estado não precisou de lei. Não precisou de lei estadual que garantisse isso, não. Ou seja, também não precisa de lei para poder fazer a mesma coisa em Nova Lima. Vamos deixar isso muito claro. Se está acontecendo aqui é porque há brecha jurídica para isso acontecer. Então, não se engane quando o Pedro, igual ele disse na reunião, que professor é pedagógico, mesmo contratado, não vai ter interferência. Mas vamos lembrar, isso já ocorre aqui no Estado de Minas Gerais, três escolas estaduais aconteceram isso, não precisou de nenhuma organização. Foi só uma edital para o projeto. Nem decreto. Foi edital. Pode passar, por favor? Mais uma? E tem também a questão da responsabilidade subsidiária. Mais uma, por favor? o que significa resumindo? Olha só, os trabalhadores contratados pela empresa. A empresa deu calote, quebrou, alguma coisa aconteceu. Aí eles vão entrar na justiça para receber todos os seus direitos. Se declarar clarença, ou seja, ela não vai ter como pagar. Quem vai ser responsável por pagar tudo isso? A prefeitura. Entendeu? Então, ainda tem essa outra questão que não foi se tratada em momento algum. vai levar anos. Ok, vai levar anos, mas se quer cair sobre a prefeitura, quem vai arcar com isso é a prefeitura. Então, tem essa possibilidade sim de isso acontecer, falar que é mais provável ou menos improvável. Isso é questão de futurologia. Mas que é possível isso acontecer, isso é possível acontecer. Pode passar, por favor? Uma outra questão que tem que chamar atenção aqui é que a Câmara Municipal perguntou se serão utilizados recursos do Fundeb para financiar essa PPP. A resposta da prefeitura foi que no momento não. Por que que no momento não? Explicar para vocês. Os serviços que são, que estão sendo privatizados, com exceção do uniforme escolar, todos eles se enquadram na definição da Constituição de manutenção e envolvimento do ensino e também da LDB, ou seja, que são e que podem ser investidos os 25% da educação que é a mesma definição do que pode ser gasto com recursos do Fundeb. Então, com exceção do uniforme escolar, todos os outros serviços podem ser sim utilizados recursos do Fundeb. Então, isso é uma questão constitucional. Então, não há nenhum impedimento para que a prefeitura utilize recursos do Fundeb para pagar a PPP. Não há nenhum impedimento legal. Ela só não pode utilizar para a questão do uniforme escolar. Então, ou seja, no momento, a prefeitura sinalizou que ela não vai usar este ano. ou, sabe, maior ano que vem. E no outro ano? A atual prefeitura pode fazer. Na minha gestão eu não vou utilizar. Ok. Mas a próxima gestão? Alguém sabe quem que é? Quase sete gestões que estão por vir até o final do contrato. Vocês sabem quem vão assumir? Sete mandatos? Ninguém sabe. Então, você não tem como garantir que as próximas gestões não vão pegar recursos do Fundeb e pagar a PPP. Eles não estarão fazendo errado o que a legislação permite. Certo? A prefeitura tem essa pegatina de querer pagar recursos e ela pode. Então, o recurso do Fundeb vai concorrer o quê? Com o recurso com a empresa privada. Então, a educação pública, Nova Alimentos, os recursos da educação pública e Nova Alimentos vão concorrer com a empresa privada. é isso que está sendo colocado em julgo. Então, a dispulsa orçamentária vai ser essa. Está garantido, entre aspas, que por enquanto não, mas no futuro ninguém sabe. Pode passar, por favor? E aqui, algumas questões que aconteceram aqui em Belo Horizonte. O porquê que foi interessante inicialmente? Por quê? Porque as obras foram muito rápidas. Por quê? Tem que ser rápida por quê? Quanto mais rápido tiver feitas as obras, reformas, mais rápido vai ter o retorno. Mais rápido vai ser o lucro que as empresas vão conseguir. Mas e a qualidade dessas construções? Ah, mas você tem lá o documento técnico com todas as dimensões, padrões, isso aqui em Belo Horizonte também tinha. Aqui em Belo Horizonte também tinha. Entendeu? Dois, três anos, dois anos depois de finalizar as construções, teve creche com o teto desabando. Aí, como diz o Pedro, ah, mas o Santo Agostinho também desabou lá de Nova Alimentos. Você viu empresas privadas fazendo a construção sem responsabilidade direta da prefeitura, do setor público, com péssima qualidade da construção. Porque eu morei durante 14 anos em Nova Lima, já tem bastante tempo que eu não moro mais lá, mas nesse período todo eu não lembro de escutar a notícia falando que teto de escola pública em Nova Lima caiu. A não ser que aconteça um desastre. não só a questão de chuva, que o barranco caiu por causa da chuva, aí caiu alguma coisa assim, mas choveu, o telhado não aguentou e caiu o teto dentro da sala de aula, eu não me recordo disso. E era gerido, por quê? Pelo setor público? Entendeu? Então, o que vai acontecer, isso vai acontecer, mas eu falo isso um pouco depois. Então, aí tem aquela questão que aconteceu aqui, os servidores que eram contratados foram, não eles foram terceirizados, a função deles foram terceirizadas, então você perde aquele vínculo que normalmente são pessoas que estão há bastante tempo relacionadas com comunidade escolar, aí você perde o vínculo com pessoas que não tem nada a ver com isso, então a gente tem essa perda. E tem a questão dos controles das comunidades escolares pela empresa. Então, o que vai acontecer? Aqui em Belo Horizonte, as escolas agora têm horário, as um mês, têm horário de funcionamento. têm horário de funcionamento, então o que vai acontecer? Se quiser fazer reunião fora do horário, tem que pedir permissão. Você não pode colar um papelzinho na parede. Imagina você, professor de educação infantil que prega as questões na parede, não pode, entendeu? Então, o que acontece? Então, todo esse serviço, o que vai acontecer a comunidade escolar para concluir aqui, no primeiro momento, ela vai achar lindo, maravilhoso, todas as escolas reformadas. Vai estar linda, pintadas, brinquedos novos, aparelhos novos. Isso vai acontecer, a comunidade escolar vai achar bonito. Mas com o tempo, os problemas internos, que provavelmente talvez não serão tão divulgados pela mídia lá em Nova Lima, que vai ser os problemas de infraestrutura mesmo, coisas pequenas, igual maçaneta, aqui em Belo Horizonte, as maçanetas de porta nem funcionam direito, entendeu? Esses problemas internos vão acontecer. Isso vai acontecer, porque é comum acontecer. Isso em todos os lugares acontece, porque o serviço, a obra feita, ela não feita, com a mesma qualidade, se fosse responsabilidade do prefeito. Se fosse a assinatura do prefeito ali, ele que seria responsável, a obra, que ia demorar um pouco mais, provavelmente iria, entendeu? Mas a qualidade seria melhor. Então, assim, como é que a prefeitura vai me falar que está previsto nesse contrato aí de gastar por mês até sete milhões de reais e já tem todo o documento, com todos os problemas que tem nas escolas, ela mesmo não consegue resolver? Sete milhões de reais por mês. 84 milhões de reais por ano, que dá os 2,5 bilhões de reais em 30 anos. Então, assim, por que a prefeitura não consegue, se ela vai ter que desembolsar até sete bilhões de reais por mês, milhões por mês, para a empresa, por que ela mesma não pode gerir esses recursos com mais responsabilidade, mais segurança e mais qualidade na oferta do ensino público em Nova Línea? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Diego, lembrando que nós convidamos o secretário municipal de educação de Nova Lima para estar conosco. Na sua ausência, ele poderia ter designado um representante que pudesse acompanhar a audiência e para que pudesse eventualmente esclarecer dúvidas ou questionamentos. O secretário municipal de educação optou por não vir e optou também por não enviar nenhum representante. Lembrando também que nós convidamos a presidenta da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Nova Lima, a vereadora Viviane Gomes de Matos, que não justificou até o momento a sua impossibilidade de estar conosco. Mas temos aqui a Juliana Salles, vereadora da Câmara Municipal, que tem feito importantes questionamentos a respeito dessa modalidade de privatização da educação em Nova Lima. O que o Diego nos apresentou fica disponível para você no site da Assembleia Legislativa, todo o conteúdo da audiência fica disponível e todas as apresentações feitas pelos convidados e convidadas. Eu passo agora as considerações de Roberta Gonçalves, que é membro do Conselho Municipal do Fundeb de Nova Lima e também membro do Conselho de Educação de Nova Lima. Roberta, obrigada pela presença com a palavra para as suas considerações. Primeiro, bom dia a todas e a todos. Agradeço para falar melhor, né? Primeiro, agradeço a todas e a todos que estão aqui prestigiando e para poder até mesmo repercutir o teor dessa audiência. Agradeço o convite. Eu sou professora da rede estadual e atuo nos dois conselhos municipais, no Conselho Cax Fundeb e no Conselho Municipal de Educação de Nova Lima. Então, a minha fala vai ser a partir dessa perspectiva, de uma pessoa que não faz parte do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação, mas que atua nos órgãos fiscalizadores das políticas públicas de educação na cidade. Então, eu anotei algumas coisas aqui para eu trazer na minha fala, que primeiro ponto é com relação a qual é a atuação que os conselhos, qual que deveria ser e qual é a atuação dos conselhos municipais de educação em Nova Lima. Então, assim, é uma luta histórica para a participação popular nesses conselhos, porque a notícia que a gente tinha é de que na maioria das vezes as participações elas são escolhidas, né? 50% de um indicado pelo poder público e o outro 50% seria a sociedade civil representada, professores, pais de alunos, mas que também seriam pessoas escolhidas, né? Pessoas que têm algum tipo de ligação com a gestão da época. Então, assim, é uma luta muito grande estar dentro de um conselho e não fazer parte de nenhum grupo de interesse relacionado ao governo municipal. Então, assim, eu tenho alguns pontos, principalmente porque o Conselho Municipal de Educação e o Conselho do Fundeb são duas, para quem não conhece a atuação, são duas entidades que fiscalizam as políticas públicas. No caso do Conselho do Fundeb, fiscaliza também o gasto do recurso público com educação, o recurso que vem via impostos federais e estaduais e que deveriam ser destinados para determinada área, né? Então, esse projeto da PPP, que foi enviado para a Câmara de Nova Lima, ele já ingesta também, ele tira do poder do povo, da sociedade civil, né? O poder de fiscalizar esse recurso, porque a gente fiscaliza, por exemplo, um contrato de licitação, a gente tem o direito de consultar os valores, consultar o processo, agora a partir do momento que você entrega via pacote fechado, né? Para uma empresa privada fazer tudo, comprar uniforme, merenda escolar, contratação de servidores, né? Prestadores de serviço, reformas, tudo isso, você está tirando dos conselhos a possibilidade de fiscalizar como esse dinheiro foi gasto, com o que foi gasto, os valores, se os preços que são declarados, eles são preços de mercado, você tira também, né? O poder da população, porque quando você tira o poder do conselho de fiscalizar, você tira também o poder da população de fiscalizar, o executivo, o orçamento do executivo, e a educação é o segundo maior orçamento do município, né? É o segundo maior orçamento, é 25%, né? Da arrecadação municipal, ela tem que ser investida em educação. E aí, eu quero trazer, porque a prática, não só de influenciar as tomadas de decisões dos governos, mas é uma, dos conselhos, também é uma prática dos dois últimos prefeitos, né? Do Vitor Penido e do João Marcelo, e dos seus respectivos também secretários de educação, que aí eu vou incluir a Viviane Matos, que foi secretária e agora é vereadora, uma outra secretária que substituiu, que chama Roberta Batista, e agora o Pedro, né? O Pedro Dornas, que é uma política deles de não ouvir os conselhos, sabe? De não ouvir, de não dialogar com os conselhos. Quando esse projeto foi para a Câmara de Vereadores, para ser votado, ele não tinha sido discutido, é um projeto que tem uma duração de 30 anos, no mínimo, de 20 a 30 anos, um projeto que tem um orçamento previsto, né? Que a gente ficou sabendo agora, 2 bilhões e meio de reais, é um projeto que vai impactar em carreiras, em extinção de carreiras públicas, porque os serventes escolares que hoje são concursados, eles se mantêm, se a gente não tiver aí a má sorte de ter um gestor que põe uma bomba no bolso dos servidores, como a PEC 32, né? Que tentaram colocar no bolso dos servidores e que, graças a Deus, ainda não foi votada. Se a gente não tiver o azar, esses servidores vão ter o seu emprego garantido, né? Mas se a gente tiver o azar de uma aprovação de uma lei dessa no futuro, esses servidores não têm garantia do emprego mais, né? Então, é uma questão de extinção, não fazer concurso público, entregar tudo para a iniciativa privada, paralisar os conselhos no sentido de limitar o seu acesso ao orçamento, ao acesso de saber como é gasto esse orçamento, né? E um projeto que foi desrespeitoso, desrespeitoso sob o ponto de vista de ser uma página, uma lauda, uma página, frente e verso, duas laudas, uma página só, sem nenhum tipo de esclarecimento, sem nenhum tipo de debate com a categoria, sem nenhum tipo de debate com os conselhos, sem nenhum tipo de debate com a população, foi enviada em caráter de urgência e o que o governo tem dito é o seguinte, a gente aprova primeiro e depois a gente vai discutir e vai modelar junto com ouvindo a sociedade. Eu como mãe e como filha também, me lembra uma fala das mães, né? Quando você sai com seu filho e fala assim, olha, na volta eu compro, sabe? Eu sinto, é isso que eu sinto enquanto conselheira, enquanto mãe, enquanto servidora pública, né? Esse debate vai acontecer mesmo, será? A gente tem um governo que tem a prerrogativa de primeiro discutir com os conselhos, não faz esse debate, ele manda direto para a Câmara, faz um projeto com uma página, com um termo que não limita a atividade dessa PPP, né? Então, assim, dificilmente a gente vai ter aí um debate com a população onde a população de fato seja ouvida e reconheça quais são os limites disso. E é um impacto de 30 anos, gente, não tem condição. Eu acho que os vereadores de Nova Lima deveriam pensar primeiro isso. A gente passa, a gente nem sabe se daqui a 30 anos meus netos vão estar estudando, meu bisneto, eu vou ser o quê, né? Quem que vai estar estudando na rede municipal? Deveriam estar protegendo o patrimônio público, protegendo os conselhos da fiscalização desses recursos, né? Colocando o conselho na possibilidade de melhorar a sua atuação e não desvaziar. E aí, e é muito estranho porque em uma reunião que a gente fez com o secretário de educação, no dia 11 do 11, que foi a única reunião onde a gente teve a oportunidade de ouvir, né? Uma explicação da prefeitura sobre esse projeto, ele mencionou como esse projeto surgiu quando ele ainda não era secretário de educação. Esse projeto surgiu quando ele era secretário de esporte, né? E ele disse com todas as letras na reunião do conselho de educação. Quando ele era secretário de esporte, ele estava buscando uma solução para quadras e espaços de lazer na cidade, de solução de organização, solução de colocar uma gestão eficiente nesses espaços. E aí, surgiu a ideia da PPP, do esporte, que não aconteceu, que não teve nenhum desenho, que não teve nada, mas a empresa parece que viu oportunidade. Ah, não, o orçamento do esporte é muito pequeno, eu acho que é melhor a gente fazer na educação. Há mais de um ano e meio atrás, o secretário nem era secretário de educação e já tinha sido autorizado a fazer esse trabalho de pesquisa nas escolas. mudanças. Então, eu acho que a gente precisa pensar e investigar quais são as relações que existem entre a atual gestão da educação em Nova Lima e a empresa que foi autorizada a fazer esse estudo. Se existe alguma relação, então, enquanto conselheira, eu acho que seria importante isso. E, antes de discutir, votar, mas não vai ser possível. Infelizmente, a Câmara de Nova Lima vai aprovar um projeto de uma página que vai impactar durante 30 anos e um orçamento de 2 bilhões e meio de reais hoje, sem nenhum tipo de debate. Então, assim, isso é muito triste e é nesse sentido que eu gostaria de manifestar aqui o meu repúdio à atuação do secretário de educação. É isso. Berta, muito obrigado pela sua participação conosco. Lembrando que o secretário municipal de educação foi convidado a estar presente aqui conosco nessa audiência. Na sua ausência, ele, evidente, poderia ter designado também um representante. Projeto e lei que a Roberta está se referindo aqui, uma página. Projeto e lei 2202, nós estamos debatendo aqui a audiência que autoriza o poder executivo a delegar por meio de parceria público-privada o serviço de educação no município de Nova Lima. ele é como se uma legislação meramente autorizativa, delegando tudo depois à prefeitura. E aqui a vereadora Juliana nos trouxe os estudos que foram encaminhados com menos de 24 horas para que os vereadores e vereadoras todos... Ah, foi só para você? Só você solicitou, mas está disponível, né? Se você... Mas se os demais colegas quiserem, você dá cópia, né? Mas aí é uma questão importante, não tem... Não está em lugar nenhum, né? Então, não é uma informação que toda população que queira possa acessar. Esse aqui são os estudos... Aí, ó, a Juliana está me dizendo que escaneou e disponibilizou para todos os colegas parlamentares que quiserem. Para todo mundo que quiser. Isso, é isso que eu quero saber. Em que pese a prefeitura não tenha disponibilizado para todos, a vereadora disponibilizou para o Sindicute e para todos que quiserem ter acesso. Esse é um documento que chegou para ela ontem? Ontem, segunda-feira, à tarde, no final do dia, de um projeto que vai ser votado, está na pauta de votação hoje. Nós estamos falando aqui de uma proposição que autoriza a parceria público-privada em que termos, condições, não estão descritos no projeto de lei. Eu vou chamar agora a Rosilene Clemente, a Rosilene é presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Lima, está conosco virtualmente para que ela também faça sua contribuição ao trabalho. Rosilene, você nos escuta? Sim, claramente. Com a palavra para as suas considerações. Sim, estamos te ouvindo. Cumprimento as autoridades presentes em nome da deputada Beatriz Cerqueira, aos meus pares, né, as professoras e auxiliar de serviços gerais, por ter, por nos dar a oportunidade de estarmos avançando nesse diálogo, ainda que aos quarenta e nove de segundo tempo. Pois bem, o Conselho Municipal de Educação, soube desta PPT, ela já se encontrava na Câmara. Então, solicitamos o secretário que viesse até o Conselho, colocar as suas manifestações, as suas considerações. entendemos que cada um fala do lugar que está, isso é indiscutível. E os vereadores hoje têm a chance de aprovar ou não essa PPP. O que cabe ao Conselho, até onde ele tem o alcance, como foi falado aí reiteradamente, que é um projeto de lei de uma página, foi justamente cercar as brechas do cheque em branco. Não que limitemos o valor desse cheque, mas nós tivemos o cuidado de tirar, de suprimir vários termos que davam uma abertura, uma interpretação muito ampla, até trinta anos de prestação de serviço da PPP. E outra consideração importantíssima a fazer. nós teremos eleição agora, dia 28 de novembro, a Roberta estava falando aí da questão da participação da população, da participação dos professores, principalmente. Um número baixíssimo de inscritos. As pessoas ainda, elas não tomam para si que a prestação de serviço público é para ela e dela, ela é que paga. Não é o prefeito, não é o secretário, somos todos nós, munícipes, que vamos pagar esta conta. Se der certo, ok, mas se não der. Então, o Conselho Municipal de Educação, eu hoje estou aqui participando muito mais para ouvir, porque é muito bom ouvir os vários atores que compõem esse cenário, mas a minha manifestação é no sentido do que foi deliberado no Conselho Municipal de Educação, que foi justamente as alterações que nós entendemos que faziam com que esse projeto de lei não fosse um cheque totalmente branco. Será acatado? Não podemos afirmar, porque o Conselho, ele é deliberativo, então pode ser acatado ou não. Agora, Diego, desculpe se eu não me fiz entender, mas a equipe gestora das escolas municipais, elas são eleitas, elas são eleitas, elas não são indicação, exceto nas unidades onde não há candidata própria. Se não há interesse ali dentro daquela unidade, aí sim há uma indicação. Então, eu parabenizo a oportunidade, agradeço e vamos ver o que acontecerá hoje, às 18 horas, na Câmara Municipal de Nova Lima. Mas o diálogo respeitoso é sempre muito importante. Obrigada. Silene, nós que agradecemos e, de fato, a gente faz já, é um apelo, né, para que tenha um processo de discussão, de esclarecimentos, que esses estudos que foram apresentados sejam tornados públicos, né, por parte da Prefeitura, de modo que a qualquer projeto de lei, ao ser votado, todos nós saibamos, né, dos impactos, dos riscos. Então, eu, de fato, esse apelo aqui é importante. Eu quero passar as considerações à Cláudia Sampaio, que é professora da Rede Municipal de Nova Lima. Bom dia. Primeiramente, né, agradecer a presença física, né, de quem pôde estar, é das minhas colegas. Queria agradecer o espaço aberto democrático, que eu acho que a gente precisa de espaços, né, como assembleia. Pena que nós não temos um espaço democrático, uma casa legislativa aberta, né, para uma conversa, um diálogo com a população, né. Nova Lima tem que avançar muito nessas questões de direito, de democracia mesmo. Queria agradecer o Cindiúte, em Diego, que está sempre nos acompanhando do Dias Condados. Queria agradecer a Beatriz, né, por ela também ter estado, eu acho que nós não demos o voto para ela em vão, né. Ela representa muito bem a educação e a como são, por abrir sempre esses espaços para a gente poder estar discutindo e a gente, a educação é o carro-chefe de qualquer partido político, de qualquer política que se queira fazer, qualquer políticas públicas, é a gente que eles querem detonar. A palavra é essa. Eles não dão sossego para a educação. E agradecer a Denise, né, que colocou toda a estrutura também física e tem nos ajudado, principalmente em Nova Lima. Nós pegamos uma gestão, eu como professora, eu sou professora da rede, fui contratada, tive gestores, e eu posso falar de gestores que acompanharam, né, a evolução. Nós tivemos Carlinhos, ele está aqui presente, nós tivemos um gestor que realmente preocupou com a educação, construiu escolas. A creche começou com Carlinhos. Eu sou da educação infantil, eu posso falar isso. Então, a gente hoje vê em Nova Lima um desmonte de tudo que foi proposto enquanto educação infantil. Nós tivemos aí, nós tivemos uma reunião, a gente tem tentado com o executivo, e nós ouvimos que a gente tem uma proposta pedagógica da BNCC, e a gente tem uma história construída em cima desse projeto, né, dessa proposta curricular, que são avanços, porque a gente é formada, a gente procura estudar, que são conquistas pedagógicas do brincar, por exemplo, da criança, nós temos conquistas pedagógicas dentro da BNCC, que é o cuidar, e nós tivemos uma reunião essa semana, e disse que isso é muito fácil a gente passar para uma pessoa que não tem a formação. Então, a nossa luta hoje, a gente tem tido embates, né, nós temos a PEC 32, que para quem sabe, é toda uma mudança nessa estrutura do funcionalismo. depois, nós temos hoje a UZEMA, né, com esse desmonte do Estado, tendo a trazer, primeiro eles desvalorizam a classe de funcionalismo, para depois poder falar que está ruim para trocar. E agora nós estamos assistindo, dentro de Nova Lima, essa nova busca para mudanças de PPP, de privatização. E a primeira pergunta que eu fiz, e deixo claro, é, por que que um projeto entra com urgência? Aí eu tive a resposta, ah, para a gente pular a parte da burocracia, que é a burocracia das licitações. Engraçado, quantos anos existe licitações, e a gente tem aí, igual já foi falado aqui, construções? Aí eu fiz a pergunta, engraçado, na escola, onde trabalho, falta manteiga. Ah, falta manteiga na escola, a licitação é morosa para consertar uma pia que está vazando, mas não é morosa, a licitação passa quando quer comprar tablets, quando quer comprar lousas digitais de valores que custa 40, 50 mil, não é morosa quando eles querem encher o parquinho de brinquedos que não tem mais onde colocar, e não é morosa quando a gente vê uma construção milionária de um prédio lá chegando com cadeiras de empresas que rapidinho a licitação passa. Então, quem é incompetente? Quem está por trás dessas licitações? É o governo executivo, porque quando convém, não é morosa essas licitações, só é morosa quando é para a educação. Aí eu escutei, nós temos que tentar fazer, facilitar. Aí você tem toda essa construção dentro da escola, o embate de a gente tentar o piso, da gente tentar o plano de cargos e salários, aí tem a discussão. Depois que a gente conseguir essa PPP em regime de urgência, a gente vai pensar outras coisas, né, para a educação. Outras coisas só podem ser pensadas porque não é de interesse deles, é de interesse de nós que somos a educação. Então, nós ficamos aí, e eu escutei também, e fiquei muito chateada, porque a fala foi o seguinte, qual que é a sua preocupação, professora Cláudia? Está escrito em letras garrafais, o pedagógico não será mexido, não será... Por que você, então, está brigando? Por quê? Eu estou brigando, sabe por quê? Porque eu tenho colegas bibliotecárias, estou brigando porque eu tenho serventes que trabalham comigo que são escolares. E quando você, a gente pede, a gente foi, porque na verdade, falo, vocês não tentaram. Nós estamos tentando a educação desde que o João Marcelo, desde que o nosso executivo entrou esse ano, ano passado, a dialogar por coisas que faltam dentro da escola. Aí, quando você chega para apresentar que nossa colega de trabalho, que a servente escolar, por exemplo, é aquela cantineira, e eu vou falar da minha história com as cantineiras, quando a gente chama elas de tia, a gente tem um carinho com elas, a merenda produzida na escola. E eu não vou longe, não, eu vou na minha realidade da educação infantil. Quando as minhas crianças, talvez muitas delas, vão para a escola, que são creches de período entregar, elas querem uma merenda gostosa, preparada, porque elas já não têm nada, elas estão praticamente o dia inteiro na escola. E aí, veio uma empresa que vai, o discurso é muito bonito, tá? Porque eu tive acesso também aos documentos que colocam, no papel pode tudo. Eu posso pegar e produzir o material, porque eu sou professora, a gente escreve muito bem, eu estou acostumada a corrigir, fazer TCC, o que mais tem, a gente escrever bonito. No papel pode tudo, pode ter feito. Mas não me perguntou, não me, não foi perguntado na minha escola. E eu tenho direito de ser perguntada. Se tem um estudo, são 30 escolas, 28 escolas, que teriam que ser perguntado para todas. Essa uma, 99,999%, mas se 000,1 não estiver de acordo, ela tem que ser respeitada. E na minha escola não foi feita a pergunta de adquirir essas mudanças, que na verdade é uma mudança que pode impactar. E eu fiz a pergunta, por que que não? Por que não? Faça para a sua gestão. Faça para dois anos, ingeste para dois anos o seu mandato, porque quer engessar uma concessão de cinco a 35 anos. Nós temos um monopólio hoje dentro de Nova Lima, de empresas de transporte, que a gente sabe muito bem disso, de monopólio de duas empresas, que tem mais de 30 anos de concessão. Pergunte se a concessão é empresa única e monopólio, quando tem ônibus, tem frota de ônibus e horário para quando a gente precisa. Nunca. Sabe por que, gente? Porque quem está ali pegando ônibus todo dia é o pobre. Essas PPPs, essas políticas públicas são feitas para quem? Para ricos, empresários. Empresários não querem administrar de graça, não. Eles querem ganhar. Eles estão ali para ganhar. E aí, quando eu volto na questão da merenda, eu vou para os meus alunos, além da cantineira que está ali. E aí, a gente vê ali, por exemplo, eu falo que vem kiwi, que tem verba para isso. A verba que vem do governo federal vem para isso. Vocês acham que uma empresa que vai privatizar, que vai fracionar essa merenda, vai ficar colocando na frutinha das crianças kiwi, uva? Ou você acha que ela vai querer enxergar gastos? Ela não vai fazer a mesma qualidade da merenda, não. Eu conheço empresas que há terceirização e que há todo esse trabalho de comida fracionada, vem carne mal passada, que não tem o cuidado que as cantineiras têm. Então, assim, é muito fácil falar, né? Ah, vamos fazer política, a gente vai, depois a gente vai moldar, depois a gente vai construir. Quem acredita em palavra de político. Depois, não, a gente quer no papel. A discussão é essa. A discussão é essa. Nós queremos no papel, né? Por exemplo, a emenda que foi feita para demais que a gente, nós questionamos, que faça a emenda também para as cantineiras. Porque serão o quê? Cargos obsoletos na escola que não vão existir? Poderão ser excluídas do serviço delas porque não vai ter função? Então, assim, a gente pede, né? Nós pedimos que realmente seja discutido. Tem ainda tempo, né? Da Casa Legislativa, os vereadores, tem um projeto hoje em mãos, que tenha consciência de votar não e pedir que esse projeto volte para ser repensado, que seja estudado. Já que chegou, é só ontem, né? Os documentos que a gente possa estudar e falar, não, aqui a gente pode, o que a gente não pode, não é entregar para 35 anos, até 35 anos, as escolas de portas fechadas. Escola, educação, não é mercadoria. A escola não é mercadoria, né? Nós temos ali vidas. E que pode um projeto desse tamanho impactar. E não é em 15 dias que um projeto desse tem que passar com a urgência que eles querem, tá? Nós pedimos uma audiência agora, né? Que quebre o ritual, para a gente poder discutir com quem interessa, quem sente na carne somos nós, tá? E agradeço o espaço dado. Nós que agradecemos, Cláudia, e na sequência, na sequência eu passo para a contribuição da Sibeli Júnia Silva Brás, que é professora da Rede Municipal de Nova Lima, para também trazer sua contribuição. Sibeli, desculpa, Vivian. É a Vivian de Souza Pereira, que é professora da Rede Municipal. Mas antes, me permita lembrar mais uma vez que o secretário municipal de educação foi convidado para participar dessa audiência, na impossibilidade, né? Diante de compromissos que ele possa ter, ele poderia também ter designado um representante, mas ele optou por não comparecer e não enviar nenhum representante. Então, Vivian, com a palavra para as suas considerações. Bom dia. Bom dia a todos presentes. Gostaria de agradecer a deputada estadual Beatriz Serqueira por abrir esse espaço para a gente. A gente entende que esse é o espaço democrático onde a gente pode trazer as nossas ideias e poder debater um projeto de grande magnitude como esse, que está sendo colocado dentro da cidade de Nova Lima hoje, e que no ponto de vista dos professores e dentro dos movimentos sindicais, na nossa organização de classe, a gente tem percebido que, e a gente se amedronta diante desse projeto, que vai trazer a precarização da educação pública do nosso município. Então, nós estamos aqui hoje para fazer uma denúncia também, para mostrar a todo o estado de Minas Gerais e a todo o povo nova-limense o quão responsável está sendo o governo municipal, quando apresentam um projeto dessa magnitude, sem ao menos discutir com a sociedade. E também denunciar a Câmara Municipal de Vereadores, que tem o seu dever, o papel, de trazer essa discussão para a população e de ampliar esse debate. Foi necessário que a nossa deputada, e pela sua sensibilidade, nos trouxe aqui nesse espaço, que é um espaço que hoje a gente tem buscado fazer dentro da Câmara Municipal de Nova Lima, e não estamos conseguindo. Nós, professoras, nos organizamos no movimento, dentro do CINDIUT Nova Lima, temos uma comissão provisória, e dentro dessa comissão provisória, a gente tentou buscar o apoio dos vereadores, no sentido de ampliar esse debate na cidade, e trazer a elucidação da sociedade, do que é que se trata verdadeiramente esse PL para a nossa cidade. É como já foi colocado aqui hoje, e os termos técnicos e os estudos técnicos do Diese, um projeto que não traz transparência, que tem em seu conteúdo apenas quatro artigos, no qual, nos quais não delimita um plano, não delimita como seria feito as fiscalizações do dinheiro que vai ser aplicado, não fala sobre orçamento, é um projeto simplista e que, sobretudo, ameaça o direito do trabalhador e do servidor público municipal. Então, nós viemos aqui hoje para denunciar todo esse processo que está sendo feito de tratoramento do discurso, da discussão pública pela sociedade, que o Executivo e a Câmara Municipal de Nova Lima está fazendo, não só com os conselhos municipais de educação, com os movimentos de classe organizado, mas com toda a comunidade escolar. A gente entende que toda essa ideia da PPPs, dessa parceria público-privada, ela vem muito sob a lógica mercantilista, neoliberalista e capitalista sobre os estados brasileiros. Sabemos que a educação é um direito público, constitucional, legítimo e para todos. Não é de interesse público. Então, por que entregar para a iniciativa privada algo que é dever do Estado garantir? Então, nesse sentido, entendemos que há uma incompetência de gestão para gerir os recursos da educação. Nós somos, se o Estado e se o Executivo não está dando conta de gerir os recursos da educação, ele pode pedir ajuda. Nova Lima tem o Sindicato Forte, tem o Sindicute, tem o Sindicerepe, tem os Conselhos Municipais de Educação, tem os pais organizados. É só discutir com a população. Tenho certeza que a gente conseguiria construir projetos e políticas públicas de qualidades para a educação se a população fosse ouvida na nossa cidade, que a gente sabe que não é. Então, graças à atuação do Sindicato do Sindicute Nova Lima, da vereadora Juliana, nós conseguimos, em último momento, pedir vistas a esse projeto, que infelizmente vai entrar na Casa Legislativa hoje. E se não houver uma mobilização dos profissionais da educação hoje na nossa cidade, para ir até a Câmara Municipal de Nova Lima às 18 horas, para denunciarmos e para cobrar desse governo que abra uma audiência pública e principalmente cobrar da Câmara Municipal de Nova Lima, que é a instância que tem o dever de contribuir com esse debate. Então, nós precisamos nos organizar e nos mobilizar para isso. Voltando ao ponto de que a lógica toda das PPPs, ela traz na sua essência o direito privado por ser uma empresa, empresas de iniciativa privada, elas visam especificamente o lucro. E educação não é mercadoria. Nós não podemos entregar na mão de empresários, na mão da iniciativa privada, aquilo que é dever do Estado. Precisamos garantir que a nossa educação, a educação de Nova Lima não seja sucateada, nem precarizada. Sabemos que esse projeto, na sua essência, no seu conteúdo e a toque de caixa, um estudo que já está pronto desde janeiro de 2022. Só ontem chega de última hora nas mãos de uma vereadora, qual insistiu e fez denúncia em plenário e solicitou individualmente, tendo que passar por práticas de constrangimento dentro da Casa Legislativa, por solicitar aquilo que é dever dela, que é o esclarecimento do Executivo sobre um projeto que é duvidoso. A gente nos deparamos hoje com um Poder Executivo que não quer dialogar, um Poder Executivo que não quer em nenhum momento ouvir os que são mais interessados nesse projeto. Refletindo sobre o ponto, evidenciamos também que as parcerias públicos-privadas, a parceria público-privada entre os governos e as empresas, podem levar também à perda do controle do Estado, sobretudo na formação educacional dos cidadãos e na perda da identidade dos seus currículos. Porque iniciativa privada, como já foi colocado, ela visa o lucro. E aonde que é que nós vamos garantir que... E aonde que é que nós vamos garantir que as necessidades educacionais específicas do município de Nova Lima vão estar protegidas segundo uma administração privada no município. E para concluir, eu gostaria também de colocar em um ponto para que a gente possa propor para essa audiência. Não sei se a gente consegue fazer essa parte de proposição agora, não sei como que funciona, mas para concluir, eu gostaria de verificar se é possível a gente encaminhar esse documento hoje aqui dessa discussão à Câmara Municipal de Nova Lima, através do gabinete da deputada Beatriz Serqueira, na tentativa de que a gente possa construir ou pelo menos amenizar os impactos que esse projeto de lei vai trazer, sobretudo sobre o direito do servidor público municipal, que esse é um dos principais pontos que a gente vem fazer a denúncia aqui hoje sobre esse projeto. Obrigada. Obrigada, Vivian. Vivian, para nós encaminharmos, a gente apresenta requerimento e o requerimento é votado pelos membros da comissão. Então, como nós estamos na fase de audiência, votação de requerimentos, ela não será possível hoje, mas a gente dá continuidade com encaminhamentos aqui desta audiência. Eu me disponibilizo a assinar um documento em conjunto com a vereadora Juliana e com o Sindicute, reafirmando a necessidade de que seja realizada a audiência pública no âmbito da Câmara Municipal, de que haja um aprofundamento na documentação que foi disponibilizada para a vereadora Juliana e para que após essas discussões que seja então novamente marcada a votação. esse posicionamento eu já o coloco de público e assumindo aí a disposição de assinar em conjunto com o Sindicute e com a vereadora Juliana, enquanto presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. na sequência eu quero chamar para trazer a sua contribuição a Fabiana Faria, que é professora da Rede Municipal, mas me permita antes, Fabiana, fazer o registro do vereador de Berilo, Zé Nilson, que está aqui conosco. Cadê o Zé Nilson? Muito obrigada pela presença, nossa comissão ficou melhor com a sua presença aqui, Suelen Dias, também está aqui conosco, também vereadora, vereadora de Berilo, Wellington Raimundo, está aqui conosco também. Nossa, eu chamei ele num pequeno momento que ele vai tomar uma água, mas que está aqui conosco também, todos vereadores de Berilo, agradeço a presença, eu não quero semear nenhum tipo de inveja, mas quando eu estive em Berilo, eu recebi de presente um artesanato maravilhoso, né, que o Zé Wilson me deu, motivo pelo qual eu tenho que voltar à cidade para conhecer mais o artesanato. O Vale do Jequitinhonha em si é um lugar de muitas riquezas, então muita gratidão por estar aqui, é evidente que eu não quis semear nenhuma inveja, longe de mim, promover esse sentimento aqui numa audiência pública. Eu vou mostrar o final, o artesanato, que eu conheci inclusive artesã, né, a gente valorizar nosso povo que faz coisas belíssimas, daqui a pouco eu mostro o artesanato. Fabiana Faria, com a palavra para suas considerações. Bom dia a todos e todas, muito obrigada, gostaria de agradecer a presença aqui, a contribuição de Beatriz Serqueira, a Denise Romani, que sempre está aí com a gente, e eu vim falar um pouquinho de nós professores, né, e não só nós professores, porque a gente acredita que esse projeto, a população pode pensar que esse projeto atinge só a educação, mas isso não é verdade, né, vai chegar um impacto em todos os lugares, inclusive nos empresários de Nova Lima, né, porque as licitações também poderiam estar sendo feitas para os os empresários de Nova Lima estarem nas escolas também auxiliando. Então, isso impacta lá na sala de aula, no pedagógico, por mais que não tenha falado. Então, eu gostaria de, e principalmente nas revendas escolares, né, que é uma tristeza. Nós da educação, nós viemos com diversas demandas, desde que João Marcelo entrou, que esse, o executivo, né, na pessoa do João Marcelo entrou, e nós, desde então, a gente vem conversando com ele sobre as demandas da educação. E essas demandas, eles conhecem muito bem, já estão sendo negligenciadas, né. Esse ano já negligenciou um reajuste de 33,24% para a educação, para os profissionais de educação. A gente pede formação continuada para os profissionais de educação, recursos didáticos pedagógicos que chegam na escola como se passasse um mel numa escola de 200 alunos, seja sete, cinco recursos pedagógicos para a escola inteira. Então, é tipo passar um melzinho na boca. E isso nos angustia muito quando a gente vê esse projeto, se com todos os recursos que vêm para a educação em mãos, eles não conseguem gerir de forma, contemplar, não só os profissionais de educação, mas também os recursos didáticos pedagógicos para os alunos, né, e isso coloca-se a merenda nas escolas, que nós, inclusive, já reclamamos, nós professoras, que uma época estava oferecendo nas escolas ovo e leite, né, e que atualmente também acontece isso em momentos, e a mídia só passa outras, né, quando a merenda é bonita. Então, a gente fica muito angustiada. Se esses recursos, se eles estão com esses recursos em mãos, e aí passa-se esses recursos para a iniciativa privada, o que que vai acontecer tirando mais do pedagógico? Eles colocam também que não vai ter impacto nenhum com as serventes e no pedagógico da escola, só que elas, as serventes, elas tiveram, fizeram um concurso para dons ou atribuições que elas sabem, que elas sabem fazer. E de repente, lá naquele edital, quando elas fizeram esse concurso, lá nesse edital não falava que elas deveriam, há um tempo, há X anos, elas deveriam se atualizar e se formar ou ter uma formação continuada de algumas horas para elas virarem apoio pedagógico na escola. Nos angustia ainda mais quando os documentos oficiais nacionais de educação estão sendo negligenciados por um secretário de educação que diz que o cuidar não é pedagógico. Em reunião, ele fala também que esse cuidar pode ser feito por qualquer pessoa. E aí, mudando as atribuições das serventes escolares para um apoio pedagógico. Automaticamente, isso já precariza a educação e a qualidade do ensino também. E isso, eu gostaria de fazer, de falar que a empresa privada, como todos falaram, elas visam lucro. E será que esses recursos didáticos pedagógicos, a merenda dos alunos, né? Será que isso não vai ser rebaixado, né? Será que para ter um lucro maior, eles não vão baixar a qualidade disso que chega até as escolas? E gostaria de terminar com algumas perguntas, porque nós já pedimos, né? Para a Câmara Municipal de Nova Lima, para eles ouvirem, para eles abrirem uma audiência pública. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa hoje, porque a Câmara dos Vereadores, eles não abriram, né? Para a gente estar conversando com eles. Porque eles não fizeram estudo desse documento todo, né, Juliana? Que Juliana trouxe, que Juliana recebeu agora. E eles estão querendo aprovar hoje. Então, a gente vem pedir também, e é uma forma de denunciar para toda a sociedade civil, tanto de Nova Lima e do Estado, porque vai passando, é uma cascata, né? Vai chegando em todos os municípios, igual eles falam, que isso já acontece em vários municípios. Mas igual foi falado o Diese, por dados do Diese, o que acontece com esses municípios que fazem essa parceria público-privada. Então, eu gostaria de pedir também para os vereadores, né? E pedir para a população de Nova Lima, porque hoje, essa votação que os vereadores vão estar lá é para observarem quem vai aprovar esse sucateamento da educação de Nova Lima, né? E pedir com que eles pensem, né? Reflitam, estudem realmente o projeto, ouçam a todas as classes da sociedade civil para verificar se esse projeto realmente é passivo de aprovação hoje e deveriam estar em pauta. E isso que nós temos que lutar. Primeiro, por que esse modelo, eles falam que esse modelo BULT, que aplica tarifas, né? E se é uma demanda nossa que não coloque essas tarifas, por que eles não realizam as emendas modificando o que a população e os profissionais de educação querem? Por que não chamar os profissionais de educação e principalmente as serventes escolares que não foram chamadas? Falou que as diretoras vão modificar o trabalho delas e diminuir para que elas foquem no pedagógico. Foram falado para elas. Eles pensaram, mas isso está escrito em um projeto, né? Está escrito em um projeto que não vai afetar o pedagógico, que não vai afetar as serventes. E essas serventes, elas não estão no serviço público e nas escolas, nas suas lotações, que coloque isso também nas emendas. Que o plano de cargos e salários seja colocado também, porque isso é uma demanda da educação. Por que não complementar esse projeto de duas laudas e não complementar com o que nós estamos falando em relação às nossas demandas? Por que não consideraram as considerações realizadas pelo Conselho Municipal de Educação? Por que não colocaram isso? Se não vai acontecer, não terá problema nenhum com os profissionais, não vai diminuir a qualidade do ensino, por que eles não colocam isso como uma emenda? Por que não complementar a APL para a aplicação dessa taxa futuramente, caso venha a acontecer? E principalmente, por que negar o pedagógico quando ele fala sobre os documentos oficiais nacionais da educação? E com isso, precarizando a qualidade do ensino. Então, eu gostaria de fazer um pedido aí à Câmara Municipal de Nova Lima, em nome das professoras municipais, que a gente gostaria que tivesse realmente uma discussão, um estudo sobre todo esse projeto, antes deles darem um voto em branco. Nós esperamos que hoje não seja aprovado, e que realmente peçam uma audiência pública. Aguardamos isso. Obrigada, Fabiana. Vou passar as considerações da Shirley. A Shirley de Fátima Faria Souza, que é servente escolar. Essa é a nomenclatura? Está correta? Isso. Servente escolar. Porque cada rede é um nome, né? No Estado é auxiliar de serviço de educação básica. O que a gente sempre refuta é alguém falar serviçal, né? Porque não existe serviçal na escola. Agora eles falam uma coisa, né? Mas me permita antes, Shirley, só registrar a presença da Marcele no chat, porque durante a audiência as pessoas podem se manifestar pelo chat, né? Dando sua opinião, questionamentos, etc. A Marcele, que é professora da Rede Pública Municipal de Vespasiana em Ribeirão das Neves, está dizendo estou assistindo a essa audiência pública, estou atônica com este projeto de lei perigoso e que abre brechas para outros municípios. Obrigada, Marcele, por acompanhar nossos trabalhos aqui. Shirley, com a palavra para as suas considerações. Bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia pelo espaço que você está dando a gente aqui, Beatriz. Bom dia para todos, né? Juliana fazendo a parte dela como vereadora, né? Ao lado da gente. Eu sou servente escolar, que é o dado que foi para quem eu fiz o concurso, né? Eu sou servente escolar com muito orgulho. Toda vida eu gostei muito de mexer em área de cozinha e tudo mais. E com esse passar do tempo, gosto muito mais. Ao passar do tempo, a gente aprende muito, vê muito. Eu sou muito questionadora, sabe? Eu questiono demais. Eu sou a tal da escola. Tanto que só eu estou aqui, que eu sou aquela que fala demais. Mas eu não falo por mim nem para aparecer. Eu falo as coisas erradas que eu vejo, entendeu? E questiono. E falo, inclusive, não é só por mim. Eu falo por todas. Porque eu sou servente e as outras também são. Então, assim, eu vejo pessoas, tem pessoas na minha escola que tem 44 anos. Não sei se aposentou, porque tem muitas pessoas que ficam caladas, né? Mas por muito tempo, não. Tiver, tem tempo de contribuição, mas não tem nutidade, né? Então, com essa reforma que foi feita em 2017, me parece não ser certo, que até perdeu essa oportunidade de aposentar e continuar, né? Porque o que foi nos tirado também. Eu, na época que eu fiz o concurso, eu fiz para trabalhar de 7 horas, são 35 semanais. Tiraram da gente o ticket, depois voltaram com 100% O ticket foi bem abaixo, que na época eu conversei com Viviane, antiga secretária. Para mim era ticket, eu falei, isso não é ticket. Isso é ticket miséria. E nesses anos todos que eu estou lá, não tive aumento. Nós não tivemos aumento. Só tiveram, só tiraram da gente. Eu questionava a merenda, merenda, a qualidade da merenda. Chegava lá, eu chegava lá, a batata já estava, na hora que eu via, né? Que estava chegando. É tomates podre, batata podre, não sei o quê. E eu questionava, o que é isso, gente? É um absurdo, é dinheiro da gente, né? É do bolso da gente. Isso aí, há pouco tempo também, eu até reclamei da feira que a gente ganha, que eu tirei a foto. Eu falei, vai matar a gente no Natal? É porque é lavagem? Então, tem muito nome de questionar. Mas não é questionar para aparecer. É questionar porque é dinheiro da gente público. E muitas das pessoas não vieram porque são pressionadas, sabe? Tem medo. Eu estou aqui hoje, por mais que eles assinam essa PPP, com certeza eu vou ser perseguida. Eu vou ser perseguida. E muito. Cadê a lotação? Vai continuar? Eu vou continuar lá? Na escola, aqui, se hoje eu vejo muita coisa errada, se hoje eu questiono muita coisa e as coisas ainda acontecem, imagina com uma PPP, com uma empresa privada. Vão me tirar, logicamente, vão me tirar. Eu ainda tenho o apoio de eu ser viúva, ter uma pensão, mesmo assim, ainda a gente cobre o risco do jeito que o mundo está acontecendo hoje. Perigoso até pensão tirar ali da gente. Mas tem gente que é a rima de família, entendeu? Tem pessoas lá que estão trabalhando porque necessitam. Está trabalhando, arrastando, está fazendo aplicação, tomando comprimido para dor muscular, porque entregaram a vida 35, 40 anos, entendeu? Hoje, eu há pouco tempo atrás, ano passado, vai fazer um ano, eu tive uma coisa que, inexplicável, né, Fabiana, que é minha filha aqui, que eu fiz exames, exames de cabeça, de choque e tudo mais, para saber o que eu tinha, particularmente, eu imaginei que eu estava com uma doença neurológica de matar, que meu irmão teve, e quando foi olhar, sabe o que que era? Depressão. Depressão. E olha aqui, eu me desabafo, eu falo, né? Imagina quantas pessoas que tem e não desabafa. Então, eu estou aqui representando, vamos falar assim, olha lá, só está aquela aparecida, só ela. Mas eu estou aqui por todas que não conseguem falar, que não têm essa voz, né? Que não têm a coragem. Eu até me manifestei um dia na escola, que eu falei, vocês são todas covardes, eu prefiro perder meu dia hoje, e mesmo amanhã, eu falei, eu fiz a minha parte, entendeu? Eu fiz a minha parte, mas eu conheço a cada, ou eu sou, tem gente que tem, a gente conhece cada criança, o porquê que ela não comeu, porquê que ela está quietinha, sabe? Ou é, o porquê que ela fez isso, eles vêm no colo, eles dão um coraçãozinho para a gente, isso aí, além do trabalho, por mais aperto, por mais pressão, o local que eu trabalho, são não sei quantas pessoas com água fervendo, eu tenho marca no corpo de queimadura, pessoas já caíram no local que não tem estrutura para trabalhar, entendeu? A gente está lá, é por causa realmente do dinheiro, mas tem amor, porque se a gente sair de lá, pelas perdas que tivemos, com certeza, pela pressão que a gente trabalha, a gente poderia fazer faxina numa casa, e ganhando muito mais, entendeu? Mas eles não olham isso, e quanto a questão, vou ser mais rápida, e quanto a questão, hoje eu nem tomei o meu remédio, porque ele está me deixando grogue, e pela questão de, que eles falam assim, igual o dia que eu questionei, eu vou na Assembleia, na reunião da Câmara hoje, eu vou na Câmara hoje, e eu estou explicando, eu disse, se eu for fazer minha obrigação, deixei adiantado o meu serviço, e falei, eu vou lá, eu explicando que eu não quero também, prejudicar minhas amigas, entendeu? Eu quero, deixei o serviço lá, expliquei à diretora, eu estou indo, você sabe que é um direito que eu tenho, mas eu deixei lá, porque está acontecendo isso, isso, eu disse, ah, eu fiquei sabendo, desde janeiro, desde janeiro, foi passado, e ninguém passou para a gente, ainda tinha gente na escola, que eu não vou aqui citar nomes, incentivando as pessoas, que isso é bom para a gente, ou seja, para serventes, para serventes, entendeu? E que não é, são os apoiadores do outro lado, sabe? Que eu questionei, você hoje é servente, você é servente, e o que for feito agora, vai ser para todo mundo, entendeu? Então, estou aqui agradecendo, representando a minha classe, e eu sei, com certeza, que a gente vai perder, para elas, para elas, colocaram na cabeça dela, que a gente não vai perder, a lotação, que a gente não vai perder o emprego, que isso não existe, entendeu? Então, não sei até quando, nem o seu pensamento deles, mas, o que eu penso, a gente está assustada, eu estou aqui representando, de repente, tem muita gente que nem falasse, me representando, não, mas, a Câmara, eu fui na Câmara também lá, você viu, Juliana, aquele dia na Câmara, que eu xinguei todos os vereadores aqui, quem elegeram vocês, não foram, não foi o prefeito, o executivo que elegeram vocês, e nem foi os empresários, foram pobres que elegeram vocês, né? Então, vocês têm que olhar, faça um papel diferente, muda isso, é isso que eu estou aqui, para representar, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, a presença da senhora aqui, sua contribuição, seu debate, eu acompanho Escola Pública, há muito tempo, e, desde a primeira fala da Juliana, ficou uma coisa muito, muito nítida, que a PPP, é uma forma de terceirização de serviços, então, todas as serventes escolares, correm sem risco, o problema é que a gente fala isso no início, aí nós somos acusadas de terroristas, somos acusadas de, não é bem assim, não é? Aí começa uma falsa mobilização, para dizer que quem questiona a PPP, é contra a educação, que vai vir muito dinheiro, que vai melhorar a escola, Aí lá na frente, quando não é possível mais reverter, aí as pessoas vão ver, que aquilo que nós denunciávamos, começa a acontecer, porque quando você terceiriza, as empresas, elas fazem uma alta rotatividade, nos profissionais, que fazem limpeza e alimentação escolar, porque esse serviço, causa um adoecimento grande, nas pessoas, não é gente? É um esforço repetitivo, você permanentemente está lidando com peso, não é? Então, você vai adquirindo situações, situações de adoecimento, que são permanentes, e aí, o que as empresas fazem? A terceirização, ela vai excluindo, aqueles que se mataram, durante o serviço, e vão sendo excluídos, vão sendo retirados, passam a não ser contratados, se você tira licença médica, se você tira testado médico, se você adoece, a idade, a idade, não é? Então, a rotatividade, é sempre com setores, mais novos, na medida em que você vai adquirindo idade, você passa a ser excluído do mercado de trabalho, esse é o futuro, do setor administrativo, numa PPP. Só mais uma coisa, é igual foi falado aí, que tudo com muita dificuldade, foi falado, aqui, é muito difícil, tudo que acontece na falta, porque eu falei, um dia eu questionei com a nutricionista, tem um monte de quadro bonitinho aqui, olha que a gente tem que ser seguidos, cadê o sanejante, que não tem para lavar as coisas dos alunos, cadê a água sanitária, cadê a manteiga, estou te falando, eu estou falando por o que eu passo, questionando, se agora estão faltando, ah, é por causa que tem licitação, não sei o quê, então, como que estão querendo assinarem essa PPP, com essa rapidez toda, se não tem rapidez, para as coisas de prioridade, entendeu? é o que põe a gente nervosa, eu acho assim, olha, eles estão achando, que a gente do nível mais baixo, acho que a gente não tem cultura, e que a gente é burro, está subestimando a inteligência da gente, eu falei, no dia que eu estava na reunião lá na Câmara, que eu fui chamada, pela vereadora lá dentro, que eu falei bem o que eu achava, eu falei, você subestima a inteligência, eu não tenho curso superior, mas a vida me deu um canudo, eu sei me defender, entendeu? Não por mim, mas por todos, mas eu lutei para formar meus três filhos, sabe? Concurso superior, então, é subestimar, eu acho que é subestimar, humilhar, desfazer, sabe? Aqui, descartar aquele, que hoje, eu falei com ela, lá na Câmara, hoje, hoje, vocês estão numa cidade, foi construída pelo coveiro, pelo pintor, pelo servente, pelos serviços gerais, entendeu? Não envergonha, não seja orgulho, mude essa situação, é o que eu tenho a dizer, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora por estar aqui conosco, vou passar as considerações da Denise e de Paula Romano, que é professora e coordenadora geral de Sinjute, na sequência, Carlinhos te convidar também para fazer sua saudação, uso da palavra, eu cumpri a promessa, vocês estão vendo aqui, que é um artesanato feito por mulheres, da cidade de Berilo, no Jequitinhonha, artesanato maravilhoso, os vereadores de Berilo estavam, estão aqui conosco, visitando a Assembleia Legislativa, e eu havia dito sobre, tá tortinho, né? Deixa eu organizar isso aqui, sobre o artesanato que eu mostraria, olha a riqueza, então forte abraço aí para toda a turma de Berilo, em especial para as artesãs, isso aqui foi feito pelas mãos de uma mulher, que eu tive a oportunidade de conhecer quando estive em Berilo. Denise, para as suas considerações. Muito bom dia, cumprimentar a deputada, agradecer pela prontidão na aprovação e na convocação dessa audiência, que é o espaço em que nós podemos falar a respeito desse projeto. Quero cumprimentar também a vereadora Juliana, que teve uma ação e uma atuação que foi muito importante, está sendo muito importante para o nosso movimento, e quero cumprimentar as minhas companheiras. Vivian, Cláudia, Roberta, Sibeli, Shirley, Fabiana, que estão aqui com o combate feito por mulheres. E eu quero começar, e vou ser bem rápida nas minhas considerações. Além de toda a violência que esse projeto já foi dito, explicado, todas já me contemplaram bastante, nós também, como professoras, mulheres sindicalistas, e acredito que a vereadora Juliana também deve passar por isso, sofremos também a violência política de gênero. Nos grupos de WhatsApp, os textos e as respostas de membros do Poder Executivo Municipal nos chamando de loucas, de baderneiras e de descontroladas. controladas. Quero dizer que somos professoras trabalhadoras em educação, dirigentes, no meu caso, coordenadora geral do Sindhute, no caso das meninas que fazem parte da comissão provisória, que foi eleita numa assembleia da categoria, foi informada a secretária de educação que elas negociam em nome da categoria, e é isso que eu queria deixar aqui. Nosso repúdio a esse tipo de violência, que nós também temos sofrido. Projeto de PPP, ontem eu estava no programa de rádio do Sindhute e a gente estava conversando sobre PPP e Copa do Mundo. E aí é PPP, é o povo que paga o privado. É isso que é a PPP. E nós fizemos muita luta no município de Nova Lima para combater a aprovação desse projeto da forma como foi explicitado aqui por todas as minhas companheiras. Nós procuramos, sim, a Câmara Municipal, procuramos a presidência da Comissão de Educação, reunimos com a presidenta da Comissão de Educação no dia 24 de outubro, solicitamos a realização de uma audiência pública na Comissão de Educação, também solicitamos a Juliana que solicitasse, mas infelizmente todas as portas de realização de audiência pública, foram fechadas pela Câmara Municipal, pela mesa diretora da Câmara e pelos outros vereadores que concordam em tese ou que compõem a base do prefeito. O que nós temos feito nesses dias, carro de som, faixa, foram todas recolhidas, viu, gente, as faixas do sindicato, foram todas recolhidas no dia que foram instaladas. carro de som explicando às pessoas do que se trata a PPP e nós viemos aqui hoje não só para denunciar, mas nós viemos aqui hoje para apelar ao bom senso da Câmara Municipal de Nova Lima. Nós só queremos o debate, nós queremos explicações, porque não é cheque em branco, pessoal, é um cheque preenchido, é um cheque preenchido com valor de 2 bilhões e 500 milhões de reais, válido por 30 anos, não é cheque em branco, o valor do cheque está preenchido, vai impactar a rede municipal, vai impactar a rede estadual no município, vai impactar todos os moradores que precisam da educação pública no município e vai abrir a porta para a PPP na saúde, por exemplo. Então, a gente está fazendo uma luta que além de ser uma luta corporativa, é uma luta em defesa da educação, é uma luta em defesa do direito da população à educação, é uma luta pelo zelo dos recursos públicos. E aí, todas as minhas companheiras já disseram, e eu vou dar só um exemplo para vocês a respeito de como é o diálogo com a Prefeitura Municipal de Nova Lima. O Sindhute assumiu, a rede municipal filiou o Sindhute no início desse ano, e já havia luta sendo feita pelo rateio dos recursos do Fundeb e também pelo pagamento do piso, do reajuste do piso de 33,24. A Prefeitura não fez porque não quis, porque os recursos estavam disponíveis, sobrou recursos do Fundeb no final do ano passado e a professora não, e a prefeitura não quis. E além disso, trazer aqui nenhuma das colegas trouxe para finalizar a fala, tem uma reivindicação histórica de redução da jornada das serventes escolares lá em Nova Lima. Elas trabalham 40 horas e a reivindicação é de redução para 30 horas. E o secretário de Educação atrelou a aprovação da PPP fazendo uma uma chantagem emocional com a servente. Nós sabemos que isso não vai acontecer, que a empresa não reduz a jornada de ninguém, ela aumenta a jornada. Dizendo isso, não é, sejam a favor da PPP que nós vamos reduzir a jornada de vocês. É tão absurdo, é tão horrível isso, eu não tenho outro adjetivo para falar, na verdade eu tenho, mas não é melhor não dizer. É muito feio fazer esse tipo de de chantagem, de tentar fazer com as pessoas, sendo que isso não vai acontecer. Então, o apelo para a Câmara Municipal de Lava Lima, para o presidente da Câmara, o vereador Anísio, que vai presidir, que preside a Câmara Municipal, Anísio, o nome que as pessoas o conhecem, para que não, para que tire da pauta esse projeto, para que atenda a reivindicação, que ele tem conhecimento, porque nós fizemos oficialmente todos os pedidos para a retirada da pauta, para o debate acontecer, tanto para a Câmara Municipal, para a mesa da Câmara, quanto para o prefeito municipal. Nós queremos o diálogo e o esclarecimento, e o esclarecimento e o diálogo vão explicar às pessoas que PPP é o povo que paga o privado, não é mais do que isso, é para a empresa lucrar e para a população perder o direito aos serviços públicos e aos direitos que estão garantidos na Constituição do nosso país. É isso, obrigada, deputada, nos vemos lá, o pessoal de Nova Lima que está assistindo, às 18 horas na Câmara Municipal, nós estaremos lá, apesar da restrição, já tem até restrição de público lá, único lugar, único setor público de Nova Lima que tem restrição para a Covid, 30% de ocupação e o decreto saiu ontem, depois que foi da Câmara Municipal, saiu ontem, depois que nós tivemos acesso aos documentos e que o projeto seria pautado hoje, mas nós estaremos lá da mesma forma, tentando sensibilizar os vereadores para que não aprovem essa excrescência que é esse projeto e que abram o debate, que realizem a audiência pública e cumpram a sua função legislativa de representar a sociedade e não o Poder Executivo. Muito obrigada, deputada e as minhas companheiras também, muito obrigada, Juliana e ao Diego do Diaz que nos municiou com as informações sobre as informações técnicas do projeto. Nós que agradecemos, quero convidar o Carlinhos, mas é o Carlos Rodrigues, ex-prefeito de Nova Lima para também trazer sua contribuição, sua saudação aqui. Carlos, muito obrigada. Venha aqui à mesa, nós vamos te dar aqui um assento à mesa. Enquanto o Carlos chega, eu quero justificar, quero registrar a justificativa de ausência que nós recebemos da vereadora Viviane Gomes de Matos nos cumprimentando, diz que não pôde comparecer em função ela receber o convite. Depois eu vou certificar só o horário porque ela está me dizendo que chegou ao gabinete ontem, no início da noite. Vamos só verificar o horário certinho, mas de qualquer forma, ela está justificando que ela tem atividades na escola de estadual Augusto de Lima, localizada em Nova Lima, já estavam previstas e não teve, em função da ausência de tempo hábil, sem condições de ser substituída nas atividades de classe. Então, está aqui a justificativa da Viviane. Passo para as considerações do Carlos Rodrigues, ex-prefeito, aqui de, aqui não, de Nova Lima, que nos honra aqui com uma visita na comissão e, na sequência, eu faço os encaminhamentos finais. Alô. Obrigado, Beatriz. Quero saudar aqui aos professores, aos serventes, que bravamente se deslocaram de Nova Lima aqui para essa audiência pública. ao companheiro do Diez, que acabou de nos deixar, a Juliana Salles, que tem sido extremamente importante nessa luta. E dizer que eu não vou fazer considerações, viu, Beatriz, sobre o projeto, ou sobre a proposta, porque sobre o projeto é praticamente redundante fazer qualquer consideração, um projeto que contém quatro itens, quatro parágrafos, artigos, praticamente. ontem, na verdade, que a essência, ou pelo menos o esboço do que poderá ser feito com essa PPP, chegou às mãos da Juliana. Bom, se nós conseguimos mobilizar apenas cinco servidores públicos para essa audiência, acredito que a gente vai mobilizar muito mais gente para a Câmara, mas também não vai ser um contingente de servidores que vai sensibilizar aos senhores vereadores. Esse projeto teria sido aprovado na semana passada, não fosse o pedido de vista da Juliana Salles, que hoje não terá essa prerrogativa de pedir uma segunda vista que não é permitido pelo legimento interno. Então, portanto, a perspectiva é que esse projeto seja aprovado hoje. Eu vejo uma única possibilidade de isso não acontecer. É se a gente conseguir fazer com que essa discussão da audiência pública apontada pelo governo venha a ser realizada antes da votação. Hoje não será. O argumento que eu entendo que teria que ser trabalhado desse momento, 11 horas, meio-dia, já meio-dia e pouco, até as 18 horas, seria essa inversão de pauta. Se, olha, chegou ontem, chegaram ontem os dados, é impossível discutir um projeto desse, assodadamente, apressadamente, de última hora, e que a gente fizesse, então, a votação, a autorização que a Câmara dará à Prefeitura para fazer as contratações desses serviços somente após a audiência pública que a Prefeitura se propõe a fazer. Eu acho que é o que nos resta. Eu acredito que pelo envolvimento dos vereadores da base, eu acho que seriam nove votos, talvez hoje, Juliana, tenham três, dois votos que não se deem a esse projeto, de dois servidores que podem ser dispensados pelo prefeito porque são servidores públicos para que não se tenha desgaste, que são Danube e a Viviane. Acredito que isso possa acontecer, mas o que não garante o impedimento da aprovação, porque sete votos fariam aprovação. Então, acredito que se a gente a Beatriz fez uma sugestão de sair um documento daqui, não da Assembleia, mas dessa reunião assinada por ela, pela Denise, pela Juliana e talvez por um das pessoas de outro local que mande à Câmara dizendo que houve esse momento de reflexão e essas considerações foram feitas pedindo esse adiamento dessa votação para uma posterior discussão. Agora, eu entendo que todo o movimento que deva ser feito daqui até as 18 horas não deva ser pela negação dessa proposta, porque isso não vai acontecer. Hoje à noite não acontecerá. Se for esse o movimento, eu acredito que ele vai ser aprovado hoje, porque existe um pacto que a gente não sabe dizer, que acordos foram feitos para que esse projeto seja aprovado. acho que foram trazidos dados aqui extremamente importantes hoje, essa coisa do detalhamento das ações dessa PPP, os dados que a Juliana e que o Dias nos trouxeram do montante de 2 bilhões e meio, sendo que a gente teria se dividir isso por mês, 7 milhões e meio e 85 por mês e 85 por ano, na medida em que haverá uma tentativa de construir o máximo de escolas possível nesses dois últimos anos, até por uma questão eleitoral, então não vão ser 7 milhões e meio por mês e nem 85 milhões por ano, vão ser muito mais, ou seja, um grande montante desses 2 bilhões e meio, serão gastos nos próximos dois anos, daí é pressa, daí é pressa, então eu acredito que a briga que a gente deveria comprar daqui até as 18 horas, nessas próximas 6 horas, seria essa inversão de pauta, eu gravei um vídeo nessa direção, Beatriz, que você apontou hoje cedo, dizendo, olha, é preciso fazer essa discussão com a população, com a comunidade, particularmente com a comunidade escolar, que tem experiência e a vivência das escolas e saberá dizer, apontar os melhores caminhos para que essa PPP seja exitosa, ou seja, a princípio não negar a PPP, mas pedir essa discussão, acho que essa seria taticamente um movimento que a gente deveria fazer nessas próximas 6 horas, sabe, eu acredito se cada um aqui se envolver nisso, nos grupos de professores, nos grupos de educadores, nos grupos de trabalhadores aí do municipal de ensino, na população como um todo, acho que a gente tentar criar um clima de que essa aprovação está sendo assodada e que merece, portanto, uma discussão pela sociedade, e aí a gente pode conseguir, talvez, com muita dificuldade, não estou dizendo que isso seja fácil de forma nenhuma, mas a gente pode ser que sensibilize, entre aspas, os nossos legisladores e que a gente consiga um prazo para envolver a sociedade, aí eu acredito que sim, ou a gente pode ter uma PPP justa, democrática, participativa e que seja benéfica para o município ou então negar essa PPP, mas negar essa PPP hoje através de uma votação, eu acredito, é uma avaliação minha, posso estar sendo pessimista, mas é praticamente impossível votar contra, negá-la, agora, ganhar prazo, eu acho que a tentativa a gente devia fazer e o argumento a gente tem, está aqui, chegou ontem, as informações, chegaram ontem as informações e bater nessa questão do dinheiro, sabe, é muito dinheiro, isso a população tem que perceber o que está envolvido nisso aí, sabe, acho que a população não tem essa informação até hoje, no vídeo que eu gravei eu não falei nesse montante de recursos, estou querendo gravar um novo vídeo hoje à tarde e mandar pra rua de novo também, sabe, acho que todo mundo devia fazer isso daqui, sabe, particularmente nós que somos de Nova Lima, devíamos nos focar nisso aí e pedir aos nossos parceiros, a todos os membros da Diretoria do Sindicato, aos grupos de WhatsApp para reproduzirem isso, que a comunidade tem que saber o que está acontecendo, é só isso. Agradeço muito, Carlinhos, a presença aqui conosco, quero antes fazer os encaminhamentos, registrar a presença do vereador Anderson da Câmara Municipal de Anipapo de Minas, que está aqui conosco, obrigada pela gentileza da visita aqui nos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Bem, eu quero pactuar aqui, primeiro eu quero registrar que eu estou recebendo a versão virtual, né, de toda essa documentação que a Juliana teve acesso, como estou recebendo em audiência, nós vamos disponibilizá-la no site da Assembleia Legislativa, nesta audiência, como parte desta audiência, de forma que vai ter um local público, inclusive, de acesso a essas informações. Então, nós vamos encaminhar, assim como o estudo apresentado pelo Diese, né, durante a audiência, também ficará disponível para as pessoas que quiserem ter acesso a essa documentação. Eu não vou fazer nenhuma proposta de requerimento nessa audiência, mas eu vou fazer um pedido que eu vou formalizá-lo também ao presidente da Câmara Municipal, vereador Anísio Clemente. Evidente que eu, como deputada, tenho a obrigação de respeitar cada Câmara Municipal na sua autonomia de trabalho, não é? Então, resguardada e respeitada a atuação de cada legislativo, porque a essência da democracia passa por termos, né, cada legislativo atuando, mas eu quero fazer um pedido ao presidente da Câmara, e com esse pedido eu vou finalizar essa audiência. Nós estamos falando de um projeto para os próximos 30 anos, envolvendo mais de 2 bilhões de reais de recurso público. O próprio prefeito, na mensagem, ele diz o seguinte, na mensagem do projeto de lei que está na Câmara Municipal, né, vale dizer, isso é a mensagem do prefeito, vale dizer que a autorização legislativa não se traduz na imediata formalização da parceria, mas estão somente em uma sinalização positiva de segurança jurídica pelo município aos futuros e possíveis investidores, o que não dispensará por óbvio todo o processo típico de modelagem econômica, jurídica e concorrência aberta. Ou seja, o próprio prefeito está dizendo da não urgência, ele está dizendo, olha, não é imediato, não é? Então, é uma sinalização de segurança jurídica para os procedimentos que a prefeitura quer adotar. se não é urgente ou imediato, se não já está em curso a entrega das escolas de parte da gestão para a parceria público-privada, talvez valesse a pena vereador Anísio, que é o presidente da Câmara Municipal, uma mediação. Às vezes, cabe sempre ao legislativo uma mediação que nas relações de trabalho executivo com a categoria não conseguem fazer. Então, eu quero terminar essa audiência fazendo esse apelo para que a Câmara Municipal assuma para si essa responsabilidade da mediação. Se não tem essa urgência assinada pelo próprio prefeito, se há dúvidas, há dúvidas que não são esclarecidas porque a prefeitura não quer fazer debate antes da aprovação do projeto. Fica a vida de 500 serventes escolares, pessoal que me disse que esse é o número de cargos. Como é que fica a vida dessas serventes? Como é que fica a gestão? Tem muitas, muitas dúvidas de um diagnóstico e um estudo que foi apresentado muito perto da votação. Então, eu quero deixar como encaminhamento esse pedido como professora, como deputada estadual, votada, muito bem votada, inclusive, no município de Nova Lima. Então, atendendo aí, eu tenho certeza, né, ao interesse e ao pedido de parte da população de Nova Lima para que seja feito um debate e um diálogo. Se não é para amanhã essa PPP, vamos tentar mediar, vamos tentar chamar um debate no município porque essa audiência pública aqui na Assembleia não substitui o necessário debate no município, né, eu sei das nossas limitações, nós só abrimos o espaço aqui diante de não ter nenhum espaço que pudesse dialogar, né, então quero fazer esse pedido, às vezes é isso, né, o parlamento, ele cumpre e pode cumprir e que bom que ele cumpra uma função de mediar, né, uma discussão tão complexa, tão importante que é para tanto tempo, 30 anos é muito tempo, 2,5 bilhões de reais de recursos públicos impacta na vida de muita gente e se tem dúvida, para que que a gente vai forçar a aprovação na dúvida, depois ficam os colegas parlamentares municipais com a conta para pagar, porque quem aprovou foi a Câmara, igual aqui na Assembleia, quem aprova, o Executivo também não faz nada sozinho, a gente fica com a conta daquilo que a gente aprova ou daquilo que a gente não aprova, não é assim, a nossa responsabilidade no voto aqui ela é muito importante, né, então eu quero deixar como encaminhamento esse pedido, para que a Câmara possa fazer essa mediação, né, para, não acho que não é hora de esticar a corda para ver quem vence, né, às vezes as relações estão tão tensas que aí fica isso, então a Prefeitura tem que vencer o sindicato, a Prefeitura tem que vencer a vereadora Juliana, não pode ser esse o lugar, né, o lugar de algo tão importante, complexo, que envolve tanto dinheiro público e por tanto tempo, então eu quero, ao final da sediência, fazer este encaminhamento, eu vou aguardar para ver, né, o que vai acontecer nos próximos dias e conforme o que acontecer a gente aproveita a prova aqui ou não, proposições, requerimentos, enfim, mas eu vou apostar no diálogo, eu vou apostar na mediação, porque é isso, porque ali, ó, a população encontra com o vereador, né, é, o vereador que está no dia a dia da cidade, o vereador, a vereadora que está ali no dia a dia da vida das pessoas, né, então é importante que a Câmara assuma essa mediação, eu vou ficar com este encaminhamento, é, para que a gente possa aí, achar saídas e mediações, a gente está num momento que a população está muito cansada, a população está muito sacrificada de tudo, então, o tanto quanto nós pudermos investir em mediações para resolver, não é possível ficar aí, medindo força, quem vai ser derrotado, quem vai ser, quem vai sair vencedor, não é possível isso, envolvendo a vida de crianças, vidas, são vidas, é a vida de crianças por muito tempo, é a vida dos profissionais da escola por muito tempo, então, esse é o meu encaminhamento dessa audiência, e nós, eu vou aguardar aí as respostas, eu quero também registrar, esteve conosco aqui durante toda a audiência, a Rafaela, que é mãe, né, de duas filhas da rede municipal, obrigada por estar aqui conosco, e quero também dizer que nós também estamos tentando por falar em mediação, sei que o Sindhute já fez uma solicitação à Secretaria de Estado da Educação, a respeito do quadro de escola, notadamente o artigo 11, os que são da educação vão me entender, não é que está afetando muito a vida dos servidores efetivos na distribuição de aulas, quero também fazer um apelo à Secretaria para essa mediação, não vejo que justifique uma mudança, que tem gerado tanto transtorno, eu passei o dia inteiro dessa segunda-feira recebendo mensagens dos meus colegas da Educação da Rede Estadual, vamos mediar, vamos resolver, estou aqui com a disposição de agendar uma audiência pública para amanhã, para a gente discutir quadro de escola, caso não se reverta, porque eu acho que tem que resolver, como eu digo, a gente está ali no plenário, ali a gente faz os nossos enfrentamentos, partidários, ideológicos, que é o lugar para isso, mas quando a gente está aqui nas tarefas de comissão, a gente precisa ajudar a mediar, para resolver a vida das pessoas, para que a secretaria vai manter uma regra que está trazendo tanto prejuízo aos seus servidores, categoria está exausta, por que que sempre tem dificuldade, por que que sempre tem problema, por que que sempre tem alguma coisa que precisa ser resolvida e que nem precisava, então eu vou apostar na mediação, hoje eu estou no dia da mediação, que bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as convidadas, convidados, vocês observaram, 100% de mulheres, 99% de mulheres, nós tivemos aqui o Diego presente e o ex-prefeito de Nova Lima conosco também, mas olha aqui, essa é a cara da educação, essa é a cara da educação, a cara das mulheres, então sigamos aí, muito obrigada a todas que estiveram conosco, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. e aí Obrigado.